Então, começando mais um desenho do Pondorheim com o Breno Ligurzi. A gente se conheceu na Split, né, mano? É, é isso aí. Valeu, prazer aí sentar aí comigo. E é um animador de mão cheia, né, cara? Eu sempre admirei muito ver... Passava lá pelo Weibo, vendo você filmar, cara, e vendo a galera filmar junto com você. E... É isso, cara, você quer se apresentar, quer falar um pouco do que você está fazendo hoje? Cara, prazer estar aqui, estar participando aí do seu canal, sempre acompanha aí o que você tem postado. Tanto o pessoal que eu conheço do mercado, o pessoal que trabalhou com a gente, assim, é sempre bom, assim, estar revendo o pessoal e vendo o conteúdo aí que você está produzindo. Tá bem legal, prazer estar aqui. Sou Breno, sou animador. Hoje eu trabalho mais como supervisor, às vezes faço uns filas de... Tanto de animador como de storyboard. Acho que é isso, cara. Tô... De projetos, assim, não tem... Não tem muita coisa pra divulgar, porque é muita coisa com contrato ainda, não... Mas é o que você falou, gente, o último projeto grande que eu trabalhei foi a primeira temporada do E-Boom, né? Que foi antes da pandemia, né? Que a gente estava no presencial ainda, né? No estúdio Split. Isso. E... É isso aí. É animal. Você vai dizer o que pra nós aí? Cara, então, eu estava pensando aqui fazer uns exercícios de desenho gestual que eu costumo fazer, né? Eu costumo frequentar o modelo vivo como tem no Sesc Pompeia, né? Tem... Geralmente tem de domingo, que é gratuito. Tem temporadas. E aí, quando entra uma temporada e outra, eu costumo fazer online, né? Então, tem... Tem duas ferramentas online que eu costumo usar, né? Uma... É esse site aqui, Quick Poses, que você escolhe o tempo que você quer das poses, né? E ele vai colocando pra vocês. E o outro... Eu uso esse canal aqui, o New Master Academy. E ele já tem alguns presets aqui. Você dá um play, ele vai com o cronômetro. Eu acho que eu vou dar uma roubada. Eu vou dar uma pausada pra desenhar. Pra ficar mais fácil pra conversar e desenhar ao mesmo tempo. Pra não ter que... Isso aqui tá liberado da ladruagem. Não tem problema nenhum. Você acha que é? Você acha que é válido dividir com o pessoal? O link? Depois, se o pessoal quiser desenhar junto... Nossa, eu posso deixar na descrição. Eu falo que é sua indicação, né? De estudo, cara. Legal demais. É bom, porque a galera sempre tá rondando aqui, né, cara? Seja pra estudar, seja pra conhecer seu trabalho, né? Depois eu coloco no descritivo aqui também, tá? Tá. E... Legal. Então, como de costume, a gente faz sempre uma aventura, né? Uma aventura na trajetória da pessoa, né? Breno. E... Eu queria ver se você, enquanto você desenha aí, se você consegue me falar aí qual que é a sua memória mais remota, assim, de desenho e tal. É aí uma coisa muito importante que às vezes eu esqueço de falar, é de onde você é exatamente, onde você nasceu, se você já morou em outro lugar, se é relevante falar e tal. E... E aí, contar essa memória mais antiga aí, né? Referências também, sei lá, tipo, desenho animado que você via na TV, quadrinhos, sei lá, o que você consumia, né? Cara, eu... Eu tenho uma memória, assim, muito... Eu não sei dizer exatamente a idade, mas eu acho que é mais ou menos entre uns 3 e 5 anos, assim. Eu era muito pequeno, assim, eu tinha acabado de entrar na escola e aí eu tinha uns amigos que... Tinha um amigo específico que ele... Que ele levava uns quadrinhos do Asterix. Um olho que ele não... E aí eu lembro que a gente brincava de Asterix, tipo, cada um era um... De uma vez, assim, e... E aí o pessoal estava sempre desenhando, assim. Então, eu tenho uma memória de... Sei lá, no caderno da escola, que tinha um caderno de desenho e de estar tentando desenhar Asterix. Aí eu acho que na época tinha o videogame do Mario, né? Então eu lembro de desenhar o Mario também. Acho que é isso. De memória mais antiga era isso, assim. Eu acho que mais ou menos com 5 anos já tinha interesse por quadrinho, né? E aí... Lembro de criar uns personagens, assim. Eu tinha um personagem que... Acho que inspirado no... No Lion Man. Era meio que um ninja com cara de leão. Lion Man é saudoso, hein, cara? É. Tá entregando a idade. É a idade, é. É, eu não lembro. Lion Man, o Kandeman. Qual que você pegou? O Kandeman também? O Kandeman também. O Kandeman também. O Kandeman também. O Kandeman também. É, então. Eu não pareço muito a idade que eu tenho, mas geralmente eu entrego a idade falando as coisas que eu assistia. Por referência de novela. Sim. Demais, cara. E como é que em casa, assim, o ambiente, assim, a família apoiava? Como é que esse... Como que era, tipo assim, querer desenhar, encontrar um espaço? Sim, cara. Em casa era bem... Tipo, a gente era bem incentivado, assim. Eu tenho dois irmãos mais velhos, né? A gente, desde pequeno, sempre muito incentivado. Eu mais no desenho, né? Meus irmãos... Meu irmão mais velho fazia aula de música, meu irmão do meio aula de teatro. A gente, quando era pequeno, tinha um curso... Eu sou de São Paulo, né? Tinha um curso na Vila Magdalena, eu acho que existe até hoje. Isso se chama Escola do Dalton. E aí, eu lembro de... A gente foi matriculado muito cedo lá, assim. Meio que era uma atividade extracurricular que a gente fazia. E aí, eu lembro de desenhar lá, tipo, umas coisas... Sabe aquelas bobinas de papel craft? Sei, sei. Gente, assim. Eu lembro que a professora jogava no chão, cortava um pedação pra mim e eu ficava fazendo umas histórias, assim, que um carro virava um dinossauro, que virava um não sei o quê. E aí, meio que fazia uma trajetória, assim. Que da hora, cara. Com que idade isso, só pra ter uma ideia? Então, é nesse período aí, entre cinco e sete anos. Legal, legal. É muito engraçado, né, cara? Eu queria até dividir isso com você aí, porque o pessoal fala muito desse período, assim, né? As memórias que a galera coloca, simboliza, né? Como um start pra desenhar. É tipo entre os cinco, sete anos, assim. A maioria, né? Você conversa, revela que é esse período, né? Tem algum... Obviamente, tem algumas pessoas que passam a desenhar com frequência mais pra frente e tal, mas o pessoal que tem vindo aqui no canal, a maioria é isso, assim, né? Então, é... Eu acho que essa coisa do incentivo nessa época aí é muito legal, né, cara? Eu tinha folha, né? Meu pai... Minha mãe era papel. Papel... sulfite, assim, um blocão, assim. Robocopy, é... Batman, tartaruga ninja, essas paradas, né? Ah, sim. Tartaruga ninja também era... Era a minha... Minha febre, assim, de colecionar bonequinho, de desenhar, né? De... De tentar... Sempre reproduzir as coisas, né? É, então... No caso, assim, o... Minha mãe é psicopedagoga e meu pai é arquiteto. Hum... A gente sempre... Sempre foi incentivado, assim, e... Sei lá, por causa do meu pai sempre teve muito material de arte em casa, assim, então... Eu lembro de um livro do Norman Brock, ou que ele tinha no escritório dele. Nossa, que legal! Então, às vezes, a gente... Sei lá, ia... Enquanto ele trabalhava, passava no escritório dele, ele abria o livro e eu ficava folheando, assim. É, então, acabou... Acaba virando um lugar que já... Já vira... É... Eu falo, é o primeiro degrau, né? Já ajudou a te impulsionar nisso. Sim. Legal demais, cara. Bacana saber que tem esse background aí. E... Poxa, e tem materiais, cara. Quando tem materiais é uma coisa incrível, né? Sim. É uma coisa incrível, porque daí, além do apoio psicológico e o espaço para fazer, você ainda tem... Você tem ainda os materiais que... Inclusive, deve ter uma memória afetiva prometida do teu pai, né, cara? Sim. Que legal, né? Demais. E... Vamos, então... Vamos caminhar aí na sua trajetória, cara. Vamos tentar imaginar aí lembrar, né, o momento em que você começou a achar que isso era sério e tal, e falou para os pais, imagino, e... E até... É... Se houver, né, obviamente, algum... Algum momento anterior aí que você achar legal ressaltar também, né? Você... Ah, teve uma... Um momento específico que... Não, agora eu vou ser o profissional nisso, sei lá, né? Dividir com a gente aí. Cara, eu não... Eu não sei que momento que eu... Porque tem gente que fala isso, né? Que tem algum momento que tem um estalo e fala assim, nossa, tem alguém que trabalha, né? Isso que eu estou... Que eu estou consumindo, alguém está fazendo, né? Eu não tenho essa memória, mas eu... Eu não sei como, assim, eu sempre... Meio que tive um contato com alguém que trabalhava, assim. Então, eu comecei a fazer aula de desenho, assim, minha mãe viu um anúncio, acho que na revista Veja, de um estúdio que chamava Estúdio Pinheiros. Ah, tá. E esse Estúdio Pinheiros, assim, tem algumas pessoas conhecidas do meio que passaram por esse estudo, assim, uma delas... Duas delas é o... Os gêmeos, né? O Gabriel Baio... Ah, legal. Quadrinistas, né? Quadrinistas, acho que tem o Bruno D'Ângelo, que também fez quadrinho, trabalhou na Abril há um tempão. O Caco, que é irmão dele, foi meu professor, também ilustrador. Então, quando eu... Eu tive interesse, assim, em fazer aula e ir para alguma coisa mais séria, assim, eu acho que eu acabei dando sorte de cair num lugar que meio que já tinham profissionais, assim. Então, eu lembro que eu estava, sei lá, na quinta, entre a quinta e a oitava série, assim, quando eu fiz esse curso com o Domingos Takeshita. e aí eu lembro disso, que tinham pessoas profissionais. Então, meio que na minha cabeça surgiu isso, acho que é possível isso ser uma profissão. Eu acho que no fundo tinha essa sensação de, tipo, ah, não é uma profissão que dá dinheiro ou meio que o estereótipo, de, tipo, ah, o artista não é uma profissão muito estruturada, né, mas eu sabia que tinha gente que trabalhava com isso, né. Então, o meu foco era meio que esse, assim, de tentar me profissionalizar, assim. Eu lembro que a escola que eu estudava só ia até até a oitava série, né. E aí eu lembro que eu queria ir para uma escola que tivesse mais foco artístico, né, para fazer o colegial e aí eu lembro de ter uma conversa com o meu pai, assim, tipo, eu falei assim, não, você não quer ir para o colégio que o seu irmão está estudando, que é um colégio no Alto de Pinheiros, que, não sei, o fato do meu irmão estar estudando eu já ia ter um desconto, eu ia ser mais leve para os meus pais do que eu ir para o outro leve e ele falou assim, ah, você pode fazer um curso de desenho para o fora, né, e aí essa época de 2001 a 2003, que foi o meu colegial, era a época que a fábrica de quadrinhos estava começando, né, meio que tinha os quadrinhos do Roger, do X-Men, que eu consumia na época, né, os quadrinhos da Abril sempre tinha o esquema que o pessoal da fábrica meio que corrigia o desenho da galera que mandava, alguma forma deles promoverem a escola, né, eles faziam essas coisas, então, eu tomei conhecimento da fábrica de quadrinhos e meio que foi esse acordo que eu fiz em casa, assim, de fazer o curso da fábrica, né, e aí eu acabei fazendo o curso da fábrica por três anos, né, eu fiz o curso de desenho básico, tive aula com o Ferrara, não sei se conhece, sim, sim, conheço, Ferrara, aí depois eu tive aula com o Campos de quadrinhos, não, você fez aula com o Campos, olha que legal, eu fiz aula com o Campos, era a época que ele estava fazendo arte final para o Ivan Reis, na época acho que era Lady Death, depois ele foi para o Aquaman, não sei se para o Aquaman, para o Superman, de uma época boa, assim, e assim, a minha turma é uma turma meio estrelada da canta, assim, que era a turma que tinha o Pequê, o Jéssica, o Thiago, tinha uma galera, tinha o André Boffetti que acabou trabalhando com a animação, o Felipe que foi trabalhar com tatuagem depois, tatuagem agora, trabalhei com ele, com o Guiar, né, isso, e tinha uma galera que eu não lembro bem se era da turma, mas eram pessoas que andavam juntos, assim, então, tinha a Raquel Focuda que trabalha com animação também, isso, tinha o... Que legal, cara, eu não sabia que você era dessa turma, não, o Tainan era da minha sala, né, eu e o Tainan, a gente era as duas crianças da turma, né, muito bom, cara, que legal saber disso, eu não sabia que tinha essa galera na sua época aí, não, e eu até achei até, até, de repente vai ser essa conversa que a gente vai sair do óbvio aí de sempre citar a quanta nesse canal, né, cara, mas, mas eu já me surpreendi, na verdade, com mais de uma pessoa que eu não imaginava ter estudado a quanta e me veio falar, não, estudando a quanta e tal, puxa, né, então, e aí tem gente que comenta que tá aí ao redor do canal, né, eu tive o prazer de participar lá da conversa com o Marcos do Toca do Aventureiro, canal Toca do Aventureiro, e ele, ele sempre tá comentando aí nos conteúdos que eu crio e tal, e ele comentou, cara, é impressionante como tem um papel importante, né, no, na formação de desenhistas no país, né, cara, porque, é uma quantidade de gente, né, e o Marcos é legal porque ele não é da área, né, cara, então, pra ele tá sendo surpreendente acompanhar aí o canal e ver que quanta gente que é formada em desenho pela quanta, né, então, super da hora de trombar, assim, por exemplo, aí, eu acho que a gente até já deve ter falado sobre isso, mas eu não lembrava que você tinha feito quanto, e aí, e ainda turma com essa galera toda aí que me conheço, então, e aí, e aí, depois do terceiro, nosso terceiro ano da quanta foi um ano meio experimental, assim, que eles, eles chamaram, cada aula era dada, era meio que um workshop pra um profissional da área, assim, então, a gente teve aulas, uma semana com o Tarelli, outra semana com o, com o Sérgio com o The Sport, que dava a aula de roteiro, sei lá, uma semana com a Laerte, na época... Em que ano foi isso? Acho que 2003. 2003, tá. 2003. foi próximo desse outro momento que você falou, você falou, você tinha falado em 99, não, você falou 2000, né, 2000. 2000, aí 2003 você já tava nessa, já, legal. É, eu lembro que eu fiz o estúdio Pinheiros, acho que é da época de, sei lá, aí a 98, 99, e aí depois da época da fábrica, fábrica barra quanta, né, porque eu peguei bem a transição, né, no meu, no meu segundo ano foi quando eles, na metade do ano, eles fizeram a transição pra quanta, né. pra quanta, e aí foi a época do meu colegial, né, do 2001, a... Você se formou em que, você se formou? Então, o colegial, depois do colegial, eu fiz desenho industrial no Mackenzie. Ah, legal, legal, legal. Que, que aí o foco era, seria ou pra projeto de produto, né, que o pessoal que faz, sei lá, móveis, mais pra objeto, carro, coisas mais industriais, né, ou pra, ou o que eu fiz, que foi programação visual, né. Ah, tá certo. E aí é quase uma formação de design mesmo. e design, legal, legal. E aí, isso, isso, não, desculpa te interromper, na verdade até, eu nem queria te acelerar, se tem alguma coisa pra falar da época do colegial aí, pode falar, viu, cara, eu não tô acelerando não, só pra avisar, porque, fiquei curioso pra saber se era formado só. Tá. Não, da época do colegial, era mais esse foco da quanta mesmo, né, que a gente tinha aula na quanta, e tinha esse contato com o pessoal que tava fazendo o quadrinho pra fora, né, que, nessa época que o, que o Ivan Reis conseguiu o, fazer o super-homem, né, ele foi chamado pra fazer o super-homem, né, então era um brasileiro fazendo um, tipo, um super-personagem, né, já tinha o Roger que tinha feito o, os X-Men, né, mas, acho que do calibre do, do super-homem, era, tipo, era o que tava chamando atenção na época, assim, e aí eu lembro que o foco de todos os alunos era esse, né, era fazer teste pra ver se conseguia trabalhar no, no, em algum quadrinho americano. Verdade. Eu lembro que tinha um, ah, vira e mexe, eu não sei se era o, quem que era do Art Comics, era o Joe, e que quando eles iam pra Comic Con, eles tentavam um contato com alguém que a galera era fã, e a gente fazia desenhos pra, pra mandar, então, numa leva dessa, eu lembro de, tipo, fazer um desenho pro, pro Minhola, que eles entraram em contato com o Minhola. e aí, uma galera fez desenho pro Minhola e a Quanta mandou os desenhos dos alunos. Então, acho que de curiosidade eu lembro disso, assim, mas eu, assim, eu sempre tinha vontade de fazer quadrinho, mas eu lembro que na época eu não tinha muita disciplina, assim, eu acho que eu, eu até desenhava bastante, mas eu, eu comparado com o pessoal da minha turma, eu tava muito pra trás, assim. É, você via dessa forma? Eu via, assim, mas eu via que também eu era, eu era mais novo que a maioria, né? Ah, tá bom. Eu tava nos meus 16 anos e tinha uma galera que tava nos seus anos 20. É, isso pesa, né, cara? Eu tava diariamente aquilo, né? Eu tava no colegial pensando em vestibular, em estudar. Total. É outra cabeça, né, cara? Você tem toda razão. É, tá dividindo o desenho com essas outras, outras métricas aí de, né, de formação e tal, né? É outra parada. É, e aí eu acho que também depois, quando eu não, esse pessoal, eu sei que eles continuaram na quanta mais um ano, eu acho, mas eu saí porque daí eu entrei na faculdade, assim, e aí na faculdade era à noite, e aí o curso que a quanta ia fazer na época era, era um curso à noite também, então entrou em conflito, eu não, eu não consegui fazer, né? Então, é, eu lembro, eu lembro que também na época da faculdade foi uma época meio de descoberta pra mim, assim, de outro, de outro âmbito social também, porque eu acho que, não sei se, acho que a maioria das pessoas da área é mais tímida, é mais cruza, mais fechada no seu mundo, assim, quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma turma grande, muito parecida comigo, e também vários níveis de tipos de pessoas introspectivas, assim, então tinha, tinha algumas pessoas que eram mais sociáveis, outras menos, não tinha preconceito, todo mundo se, se tratava igual, Ah, que legal, e, então, eu acabei criando uma turma que tinha um, eu comecei a ter uma vida social que eu não tinha antes, assim, de, sei lá, de sair, de ir pro bar, então, então, acho que também o meu foco de desenhar acabou ficando mais em segundo plano, assim, acho que eu acabei me desenvolvendo mais socialmente, do que artisticamente, assim. É legal saber, e que é um aspecto extremamente importante até pra trabalhar depois, né, cara, a gente precisa muito, né, saber falar, né, saber se colocar, enfim, ter clareza na hora que vai explicar, supervisão, né, no seu caso, né, cara, então, tem que saber fazer essas coisas também, né, a parte integrante do trampo, né. Sim, sim, eu vejo, eu costumo falar com o pessoal, né, que como a gente tem contato com esse pessoal mais introspectivo, a gente tenta mostrar pro pessoal, assim, tipo, ah, não, eu entendo, eu já fui dessa forma, né, tipo, a gente, a gente que, hoje em dia, parece que a gente é mais, mais aberto, assim, e mais comunicativo, mas é porque a gente tá bastante tempo nisso, né, é, há muito tempo, e aí a gente tenta, eu pelo menos tento mostrar pro pessoal, assim, tipo, chegar mais com cuidado neles, assim, tipo, respeitando o, o espaço, né, né, ou a introspecção da pessoa, meio que tento mostrar isso, assim, tipo, dá pra desenvolver isso, tipo, essa timidez, sim, sim, dá pra desenvolver, é, e, e, e é difícil, né, você vê que até profissionais, assim, que vieram pro canal, não quiseram aparecer, né, então, é uma coisa, assim, bem, como é que fala, bem, característica mesmo, né, o desenhista tem dificuldade, eu, eu, eu costumava falar, costumava brincar, até falava em turbas, na foto, que, cara, é, a gente sacrifica uma linguagem pela outra, um pouco, né, assim, né, então, é, tudo aquilo que o seu desenho é bom, você tem déficit social, assim, então, tem que tomar cuidado com isso mesmo, assim, é, e eu, eu da minha parte, né, não sei como é que é pra você, mas, eu descobri uma parte super importante, né, aprendendo a falar, aprendendo a, a comunicar, pra além do desenho, e comunicar o desenho, falando, é, eu descobri uma parte muito importante do meu, do meu trabalho artístico mesmo, assim, porque, foi muito, é, ter me descoberto como professor, e ter entrado nessa, nessa vibe do ensino, né, aí que eu percebi que, peraí, ó, o desenho, é, é mais do que, só desenhar, né, é, compartilhar conhecimento, né, que é muito legal também, é, e ajudar a trajetória do outro, é estar junto ali, meio que, cara, já passei por isso, sei como é que é, né, é isso que você tava falando antes, né, que é muito legal, né. É, cara, eu tenho, eu tenho uma visão do, da animação que, eu, eu vejo assim, que o produto final, ele é, por exemplo, a gente trabalha numa série de, de sete minutos, minutos, quem assiste, tem um entretenimento de sete minutos, né, mas quem fez esse projeto, quem trabalhou nesse produto, é meio que um, uma cápsula do tempo isso, assim, esses sete minutos, se você esticar ele, ele vira dois anos da vida de uma pessoa, de uma equipe inteira, assim, então, eu, eu costumo, ah, pra algumas pessoas, eu já tive essa conversa, assim, de, tipo, ó, tenta aproveitar esse momento, assim, de, de convivência com as pessoas, do projeto, de aprendizado, porque, porque no final, é isso que, que você vai, você vai lembrar quando você estiver assistindo, né, porque a gente, a gente que tá produzindo sempre, a gente tá sempre evoluindo, né, e aí, sempre que a gente termina um projeto, a gente já tá melhor do que aquilo que a gente tava produzindo, né, então, então, quem pensa aqui, tipo, ah, eu tô produzindo isso aqui pro meu portfólio, que vai ser a melhor coisa que eu vou fazer, assim que você terminou, você já é bem melhor que aquilo. Exatamente. Então, quando você assiste alguma coisa que você trabalhou, você nunca vai ter essa sensação de, tipo, esse é o meu melhor. E aí, pra mim, a melhor sensação é essa, tipo, é a lembrança do projeto, da vivência do projeto, assim. É o enquanto, né, cara, é o processo, né, e o processo compartilhado ainda mais rico ainda, que tem essa sociabilidade rica, né, de conhecer outras pessoas através disso, né, sim. Muito bom, cara. Eu consigo ver projetos que eu trabalhei e pensar, tipo, assistir uma cena e lembrar a cena me lembrar alguma coisa, assim. Tentas coisas, tipo, felizes, como coisas tristes, assim, tipo, sim. Tem um filme, o Tito e os Pássaros, que a gente trabalhou lá na Split, que eu vejo o filme, tem uma cena que eu lembro do meu tio, porque é o dia que o meu tio faleceu, e que eu não pude, eu não pude fazer aquela cena, porque eu tive que sair, eu tive que sair, tive que sair do estúdio. Ah, não, você tava lá no tiro, né? É, tipo, você lembra momentos de luto, e aí eu lembro, sei lá, do Guidete, que animou a cena pra mim, tipo, eu tenho a sensação de luto, gratidão, por alguém que assumiu o trabalho por mim, e é isso, assim, tem outras coisas que eu vejo, e eu lembro, sei lá, de estar dando risada com o pessoal da equipe, ou coisas assim, tipo, tô madrugando aqui pra entregar o episódio, mas tô dando risada com o Pedrinho, que era o outro supervisor que trabalhava comigo. Figura, né? O Pedrinho tem que trazer ele aqui também, né, cara? Tem. Nossa, que demais. E, cara, e essa, é uma espécie de sinestesia, né, que rola, é uma coisa que fica marcada em muitas coisas, as pessoas têm isso, acho que mais corriqueiramente, com a nostalgia dos filmes antigos e tal, que assistiu com alguém, ou lembra de um período, ou eu quando escuto as músicas da década de 80, 90, ali, Tina Turner, lembra de um quadro Stuart, lembra do meu pai e da minha mãe, das fitas cassete e tal, né? Sim. Essa sinestesia também rola nos desenhos, a gente realmente desenha, e os desenhos marcam épocas da nossa vida, né? A gente olha pra eles e lembra, né, faz um túnel do tempo, né? É interessante como isso funciona na nossa cabeça, né, cara? É um código, né? É como se fosse um símbolo, né, que fica na timeline lá, incrustado, e ele remete diretamente a emoções, né, cara? É uma coisa diferente, no mínimo diferente, você não vê, eu pelo menos não escuto pessoas falando desse tipo de coisa em outras áreas, né, que o seu trabalho marcou isso ou aquilo, né? Mas deve ter que... E também é um pouco do poder da arte, né? Tipo, você falou da música, né, de tipo, de tantas músicas, lembra seu pai, lembra sua mãe, lembra momentos, né? Então, eu acho que é algo que, tipo, do poder da arte, assim, né? Total. De criar essas, essas memórias, né? Não só a memória, mas a... Trazer a emoção, né? E a lembrança, como isso marca na sua vida, né? Isso. E até, assim, não menos importante, mas interessante também, alguns conteúdos que eu escuto, né? Às vezes eu tô... Tô ouvindo aí um... Uma explicação de filosofia ou de ciência ou um papo qualquer aí. E aí eu tô fazendo alguma coisa de desenho, né, cara? E aí esse desenho, vai ficar na memória junto com com aquele conteúdo que eu consumi e se mistura, né? E se eu ouvir de novo vou lembrar do desenho e se eu ver o desenho vou lembrar da conversa. É muito interessante, né, como funciona. Sim. Me viu demais. É, queria te falar, não, fala aí, não quero te... Fala que nossa memória, ela... Você constrói ela fazendo ligações, né? É, então. se você pensa... Se alguma coisa que você tá escrevendo e você tá vendo você deixa mais enraizada, né, a memória. Exatamente. É, tridimensional, né? Um pouco mais tridimensional do que só uma memória estanque que a gente é... Pelo menos eu, né, tenho uma memória do conteúdo da escola que é muito rarefeita, assim, né? Tipo, eu não lembro das paradas de escola como eu lembro de certas coisas que eu consumi desenhando, assim, né? Interessante como isso acontece, né? Fala um pouco do seu desenho aí, Brenão. Isso que eu ia te interromper naquela hora. Tá. Você costuma estudar assim e você quer você quer dar um pouco de... de uma explicação, assim... É... Esse tipo de desenho é um desenho que você faz sempre pra estudar, você como animador... A gente vai falar, obviamente, das séries, das coisas que você fez, é... Mas... Esse tipo de estudo te ajuda a ficar melhor animando. É uma coisa corretiva entre os animadores. Cara, eu... Assim, é... um pouco meio já falando da minha trajetória também, falando disso, eu peguei essa... Esse costume mais quando eu fui estudar animação, né? Que eu fui fazer um curso de animação no Canadá, né? Estudei em Vancouver e aí a gente tinha aula de modelo vivo durante o ano inteiro a gente teve aula de modelo vivo, assim, e era uma aula obrigatória e no final do curso não tinha a ver com com o seu projeto final, mas você era obrigado a fazer essa aula, assim, então... E aí o professor falava assim, ah, aqui você pode vir fora da sua aula, em outras turmas, se você quiser, tipo, espairar a cabeça e descansar a mente das suas tarefas, né? Então, eu peguei gosto pelo esse estudo e tem algumas coisas importantes para a animação, né? Tipo, você estudar a linha de ação do personagem, né? Que é algo que eles falam que solta a mão, né? De você fazer exercícios de poses de 10 segundos, 15 segundos, a animação é muito produtivo, né? Você fazer o raf da sua cena com thumbnail ou com sketch só em linhas de ação para se tornar mais efetivo, né? Mas se comunicar em poucas em poucas linhas. Legal, legal. Então, para a animação tem esse, tem essa tem essa vantagem, né? Que é bom estudar, né? Falam que melhora a sua sua noção de silhueta, né? De linha de ação, de virtual, né? Então, você vê aqui gestuais de mãos, deixa eu dar um zoom aqui, então, você comunicar a silhueta do personagem de forma simples, né? Ou até tentar exageros de poses, né? Aqui, você vê que eu fiz a mesma pose e essa aqui tem muito mais dinamismo, né? Ela tem uma silhueta mais clara. Sim, e mais sintético também, né? Sintético, né? Você vê a conexão das linhas, né? O flow, tipo, essa energia aqui vem pra cá, depois vem pra cá, vem pro joelho, né? Que é estudo de ritmo, né? Muito bom. Aí vem pra cá, Só que, assim, eu peguei gosto não só como estudo, mas como descanso também. Então, eu gosto, é algo assim que, quando você tá trabalhando, você tem prazo, você tem restrições que te estressam, né? Que te apressam, que tem uma exigência, né? De uma qualidade, de uma entrega, e eu gosto do modelo vivo que meio que te liberta disso, assim, porque você tem, você tem que desenhar uma pose em dois minutos, quando você tá presencial, né? Tem um modelo na sua frente, que ele não vai ficar parado o tempo todo, ele vai, em dois minutos, ele pode se mexer um pouco. Atenção plena, né? Então, são dois minutos que você consegue se concentrar, você não tem a pressão de que aquilo seja uma obra-prima. Isso, isso. Isso é bem importante, né? Pra estudantes de desenho, de modo geral, Que estão começando, porque tem um preciosismo, né, cara? Por desenhar as coisas, e na verdade, é justamente isso, né? Justamente você não ter isso, né? Você ter um momento de observação, assim, completamente livre dessa necessidade estética, né? É, e aí eu gosto disso, assim, porque você pode experimentar um material novo, aí você tá limitado ao seu conhecimento daquele material, as suas falhas, né? Você não domina tudo, né? Então, às vezes, você vai trabalhar com tinta no modelo vivo, e aí você tem que produzir aquilo em um minuto, cinco minutos, e aí eu acho que é meio libertador isso, assim, que você não tem essa pressão do trampo, né, do dia a dia, e aí, às vezes, eu sou, assim, meio, eu gosto muito do material que eu uso, e aí eu meio que vou na minha área de conforto, assim, mas é mais porque eu tô lá pra relaxar do que pra estudar e pra me cobrar um resultado, tipo, ah, eu preciso aprender aquarela, e aí eu vou usar esse material aqui pra desenvolver, eu gosto mais pra ir relaxar, assim. Ah, muito bom. Um momento seu com desenho que relaxa, e isso acho que vitaliza muitas outras coisas também, que é a questão do seu vínculo com essa prática, que fica sempre uma memória positiva, né, cara, de retorno lá pra esparecer, pra ter isso, você melhora, o desenho vai melhorar porque você tá desenhando mais, né, e tem essas coisas da agilidade depois pro trabalho, né, cara, que é muito da hora também. Bacana demais. Deixa eu te contar, você já pulou um pouco porque a gente falou do modelo vivo, mas a gente pode voltar na tua história aí pra chegar nesse momento de Vancouver aí. Como é que foi isso, cara? Como dali do estudo na quanta e tudo mais, e colegial, pá, a gente foi pra isso, e que paradas a gente tem, talvez, aí no meio? Acho que de paradas do meio, assim, eu acho que na faculdade, né, eu tive essa turma mais abrangente, assim, de pessoas que algumas, eu e um amigo, o Fernando Menezes, a gente gostava muito de quadrinhos, né, então a gente curtia muito as aulas do Alexandre Jubran, não sei se você conhece, a gente tem aula também, né, e o nosso projeto final foi um quadrinho, né, que a gente fez em dupla, a gente desenvolveu a história meio que junto, e ele desenhou o quadrinho, assim, acho que na época a gente pensou, tipo, vamos manter um estilo, a gente tem estilos um pouco mais diferentes, né, e o estilo dele é bem cara de comics, assim, de Marvel, DC, e ele acabou desenhando o quadrinho, né, eu ajudei meio que fazendo um roteiro esboçado, né, então, fazendo a composição, meio que criando os personagens, e ele teve o trabalho mais braçal, assim, de desenho, né, e aí, depois da faculdade, no fim da faculdade, tem um amigo meu da turma, que é o Maurício Dau, você trabalhou no Seninha, isso, isso, e ele, no fim da faculdade, ele foi pra Vancouver pra estudar a animação 3D. Ah, que legal. Então, eu acho que na época, um pouco antes, acho que o Pequê também tinha ido pra Vancouver pra estudar a animação, então, meio que ficou na minha, na minha memória, de tipo, ó, um passo a mais aí pra se profissionalizar com desenho, talvez seja fazer um curso fora, é, vendo o que era, o que era acessível, né, já é um curso mais caro, é, morar fora do país, tem um, 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 eu lembro que na época eu trabalhava com, com um editorial, né, eu trabalhava numa revista de, classificado de carros e tinha matérias no, no fim da revista, né, então não era muito o que eu, que eu queria fazer, né, eu acho que eu, acho que eu curtia fazer, trabalhava com Photoshop, em design, tinha meio que domínio, assim, fazia com certa facilidade, agilidade, assim, mas não, não me via evoluindo muito na área, assim, do editorial, assim, então, meio que, juntei uma grana, né, tive a ajuda dos meus pais, o apoio, né, o suporte deles, e aí, eu acabei indo atrás desse curso em Vancouver, assim, eu lembro que na época eu tive a dúvida de fazer 3D ou 2D, porque na época, sei lá, acho que era de 2008, 2009, tinha um boom muito grande, né, do 3D, né, de publicidade no Brasil era praticamente... Foi nesse momento que virou, né, tudo era 3D, as propagandas, né? É, é, nem que são as modas, né, tipo, ah, agora a moda, a moda agora é 3D, você tem que, pra sobreviver no mercado, você tem que saber 3D, tanto pra fazer ilustração, quanto pra fazer... Sim. que agora, hoje em dia, é o... É retrô, né, agora é retrô. Não, agora é inteligência artificial, né, para você sobreviver no mercado, você vai ter que saber inteligência artificial, né, é exato. então são as modas do momento, assim, né, e aí eu fui na contramão, assim, porque esse meu amigo Dal, ele falou, ele já tava em Vancouver, né, e aí eu perguntei pra ele, assim, é, cara, o que você indica? Tô pensando, eu quero fazer 2D, mas tô pensando no mercado. Aí ele falou, cara, pensa bem o que você vai fazer, só lembra uma coisa, que você vai passar um ano inteiro integral só fazendo isso. Você quer passar o ano inteiro desenhando, você quer passar o ano inteiro mexendo no computador e mexendo com 3D. Que pergunta, hein, cara? E aí, tipo, eu não tinha experiência nenhuma com 3D, eu ia aprender na marra lá. Ele já tinha feito o curso de Maia, ele já tinha um conhecimento prévio, ele já tinha uma vontade, já tinha uma paixão pelo 3D que eu não tinha, né, eu tinha uma paixão pelo desenho muito maior, né. Então, isso já me, já me convenceu a fazer o curso de 2D e, e aí eu lembro que foi 2010, aí eu fui pra Vancouver. E aí foi, acho que foi uma das melhores decisões, assim, que, eu sempre falo que eu, em um ano de curso em Vancouver, eu desenhei mais do que 4 anos de faculdade. Ah, mas isso aí também, isso até é um capítulo interessante pra gente abrir, não sei se o quanto você pensa sobre isso também, mas, é, os cursos, os cursos, eu lembro que, pelo menos na época que eu estudava, que existia essa reclamação generalizada, né, de que a gente não havia, não haviam cursos que priorizavam o aprendizado do desenho desse cunho profissionalizante, meio, né, de se formar em algo, né, e aí que o desenho é a matéria e você aprende muita coisa com aquilo, né, isso não existia nos cursos, né, seja educação artística que eu fiz, seja design, né, até arquitetura, enfim, que acaba sendo satélite, né, também, de quem tá querendo se profissionalizar, então, tem um pouco isso, né, cara, a gente acaba não encontrando isso, aí você vai pra um curso como esse, aprende tudo isso que você aprendeu, né, cara, ele deve ser um impacto, assim. E ele é total imersivo, né, eu tinha aula das, sei lá, das oito da manhã às cinco da tarde e bastante lição pra fazer, né, lição só, só desenho, né, Então, além disso, você tinha que passar o, sei lá, eu saía 11 horas da escola, né, sim, quase não ficava no lugar que eu tava morando, né, vivi na escola, ia pra casa só pra dormir e aí era isso, respirando desenho, assim, então, aula de animação, aula de composição, aula de perspectiva e muita lição pra fazer, assim, muita, muito, muito conteúdo pra fazer, assim, então, acho que mudou bastante, assim, a minha trajetória, mudou a minha, a qualidade do meu desenho, foi um divisor de águas, e aí no final do curso tinha, era meio que já sabido, assim, que trabalhar em Vancouver era meio difícil pra imigrante, né, que o estúdio era meio, os estudos eram meio fechados, que pra conseguir fazer o visto de alguém era complicado, ainda mais pra animação, porque, pra animação 2D, né, que quando os projetos são longos, eles conseguem, eles conseguiam, na época, a questão era essa, né, que eles não conseguiam convencer o governo de que eles tinham um trabalho estável pra oferecer pra pessoa por mais de dois anos, então, como as produções duravam meses, eles não faziam mais, acho que eles devem ter feito uma época, devem ter problema, ter tido problema e pararam de fazer, assim, só que daí, no meu, no meu ano, eu tive uma sorte que foi aprovada uma lei que, que incluía a minha escola num incentivo, assim, que quem fizesse faculdade, a mesma quantidade de tempo de estudo ganhava um visto de trabalho na mesma hora, assim, então, geralmente isso era pra universidades, né, e a escola que eu tava fazendo era, tinha meio que um, como se fosse um curso técnico, né, e aí a lei era um projeto piloto que incluía a minha escola, nessa questão, né, de dar direito ao visto, né, e aí eu tirei o visto de um ano de trabalho e aí, pros estúdios era muito mais agradável, né, não ter que arcar com o seu visto, né, então... Esse era um problema, então, pra você poder ter uma experiência trabalhando com eles, né? É, era meio que assim, eles adoravam um brasileiro, que eles achavam o trabalho de brasileiro bom, assim, porque acho que, de fato, a gente se destaca lá, porque é muito difícil pra gente ir e arcar com esse custo, né, então, quem vai se dedica muito, né, então, acaba se destacando, né? tá muito decidido, tá um plano muito certo, né? É, eu tinha, na minha sala tinha um, tinha um, cara, não sei se ele era do Irã, ou se ele, ele era de algum país árabe, assim, e ele, ele era mais novo, ele não dava muito, ele não dava, não se aplicava muito, assim, tipo, devia estar numa outra fase da vida dele também, que devia ser o que eu tava vivendo na minha faculdade, assim, sabe? Só que ele, ele tava com um outro privilégio, né, que ele tava tendo essa fase em outro país, e, e aí, eu lembro de, de uma, uma vez conversar com ele, falar assim, cara, olha a oportunidade que você tá tendo, foca mais, ele acabou até mudando de curso depois, e no outro curso, ele, ele focou pra caramba, assim, porque ele, aí ele foi, ele encontrou o que ele queria, assim. Era mais um, era, talvez, não tava, tava deslocado ali, né? É. Então, assim, voltando na questão do estúdio, né, os estúdios gostavam do trabalho dos brasileiros, e meio que não, meio que não davam esse passo de, de, de ir pelo trâmbio, trâmite burocrático da coisa, né? É, e aí, teve uma amiga minha que começou a trabalhar no estúdio, uma amiga canadense, e aí, ela tava trabalhando como layout de pose, não, não de desenho, Era que lá, as produções de flash, eles chamavam os key poses de, de layout de pose, né? É, Que eles, que era meio que fazer o, o, os keys, já no, já no rig, né? E aí, na produção que ela tava trabalhando, precisava de gente na equipe de, de rig. E aí, meu primeiro trampo foi fazendo o rig no flash. Ah, olha só que legal. Que era uma produção que chamava, é, Pound Puppies, que era um desenho dos anos 80, que eles tavam fazendo uma versão flash dele, que aqui no Brasil chamava, acho que, Cãezinhos do Caninho, não sei se, você lembra da sua infância. É, eu, eu não lembro do desenho daquela época, mas eu lembro desse, dessa tradução e desse nome. É. E aí, eu, eu trabalhei fazendo, fazendo builds, né? Que eles chamam de, de rig lá. É, aí no final, era um, era trabalho, assim, de, um mês e meio, assim, o contrato que eu tinha. E aí, no fim do contrato, é, esse, eu tava trabalhando no estúdio que chamava, é, era estúdio B, na época, não. Acho que é, DHX que chamava. Que agora ele mudou de nome, ele chama Wide Brain. Ah, é, Wide Brain. Sim. E aí, no final do contrato, alguém me indicou no, na Atomic. E aí, me chamaram na Atomic, pra trabalhar num, num projeto da Marvel. E aí, não me falaram muito, assim. Tipo, é um projeto da Marvel, vem aqui conhecer o projeto. É, e aí, era um projeto, de After, vou trabalhar no After, que era aquelas Motion Comic Book, que tinha na época. Uhum. Entendeu? Que era um, meio que um Afterzão, eles pegavam os quadrinhos, e, e faziam uma animação, do quadrinho, assim. Na época, o, tinham anunciado que o Josh Whedon, ia fazer o, o filme dos Vingadores. Então, estavam pegando qualquer, mais conteúdo dele, e, e transformando em coisas pra vender, né. Então, eles pegaram o arco dele do, dos X-Men, e iam fazer a versão animada, desse quadrinho, né. E aí, eu trampei nesse, nesse projeto, e aí, assim, é um, em retrospectiva, assim, na época eu pensei assim, puta, Motion Comic Book, não, não é nem, não é nem animação, nem quadrinho. É um conteúdo, é um conteúdo. Onde estão me enfiando, né. tipo, eu não gosto disso, eu não, eu não, eu não consumo esse conteúdo, né, será que. É, aí você acaba ficando meio, desconfiado, né. É, só que aí, hoje em dia, eu já penso assim, puta cara, que legal, eu trampei com, eu tenho, eu já animei o Wolverine. É, então. Já animei o X-Cops, é um, é um desenho do, de outro cara, é, mas, mas, é aí, né. Eu tive essa experiência. Muito bom, cara. E aí, você ficou quanto tempo no Canadá, só pra saber, assim? Eu fiquei dois anos e meio, eu, eu estudei um ano, eu cheguei um pouquinho antes do meu curso, que eu, ainda fiquei me, me adaptando com o inglês lá, um mês, assim, aí eu fiz o curso, aí eu consegui esse trampo, e, e aí fiquei quase que um ano trabalhando lá. Ah, cara, acho que, acho que uma coisa que eu acabei atropelando, assim, que é legal de falar, é, do curso, né, de, de Vancouver, assim, que no final, nos últimos três meses, a gente faz um curta, né, e aí os professores sempre falam assim, aproveita aqui pra fazer o seu curta, que você não vai ter tempo de, claramente, você vai ter tempo de fazer um projeto autoral seu, então, escolhe bem o que você quer fazer, eu lembro que na época eu queria fazer algo meio de aventura, assim, meio de, de briga, com, sei lá, meio que, é o que eu falei, coisas que eu gostava, gostava de consumir, assim, meio samurai de rec, e aí no fim eu tive um, eu tive meio que uma luz, assim, do que fazer no meu projeto, assim, e no fim eu acho que, que é meio que o, o que deu forças pra fazer o projeto até o final, né, porque é um trabalho, é um trabalho árduo, né, você fazer um curta sozinho, desenhando, no papel, é, e aí se eu fosse fazer o outro, eu não ia, eu não ia, eu não ia, fazer com tanta vontade, assim, né, e aí acho que eu queria contar do meu curta, é, que meu curta, é assim, eu contei dos meus irmãos, né, meu irmão mais velho, é, sempre foi pro lado da música, meu irmão do meio, é, é ator, ah, legal, formado, trabalha com direção de movimento, trabalha com, com, com atuação, teatro, cinema, é, e o meu irmão mais velho, ele fez faculdade de música, só que ele veio a falecer no, no primeiro ano da faculdade, não, 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 eu estava, eu estava no meu primeiro ano da faculdade, ele acho que já estava no segundo, é, e aí, ele tinha algumas músicas dele, assim, de composição dele, e aí eu, eu usei um áudio dele, e criei um, criei um curto a partir do, do áudio, do áudio dele, assim, é, a música chama Lua e Mar, e meio que conta a história da Lua, querendo, do Mar querendo dançar com a Lua, assim, então eu criei esses personagens, e aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar um trecho do, Ah, legal, hein, foi para ilustrar para a galera, será que tem problema o áudio? É, é original seu? Então, é original, é o meu irmão cantando e tocando, do teu irmão, né, só que, só que está no site da escola, eu não sei se isso pode, ah, tá certo, mas acho que pode colocar o link, depois. Isso, faz o seguinte, coloca aí sem o áudio, tenta colocar sem o áudio, é uma pena, porque a gente está falando justamente desse vínculo com o teu irmão, mas, depois o pessoal vai procurar, a gente coloca o link, assim, só para ilustrar, né, legal. É aquilo que eu falei antes também, né, da qualidade do nosso trabalho, sempre que a gente assiste, a gente é bastante crítico, o próprio trabalho, então, tipo, eu tenho uma memória afetiva desse curta, não é o meu melhor trabalho, mas, mas eu acho, eu achei essa forma de, tipo, de eternizar a voz e o violão do meu irmão. Meu irmão, muito bom, cara, e é emocionante, né, só esse vínculo já é muito emocionante. que legal. Deixa eu colocar um. Então, eu acabei criando esse personagem, que era o mar, e aí, através da lua, vem a outra personagem, que é a lua, porque eu criei um momento, tipo, uma hora mágica no dia, que o mar encontra a lua para dançar, e eles têm só esse momento para dançar, assim. muito bom, cara. E aí, no fim, eles dançam o projeto inteiro, assim, o curto inteiro, e no final, quando, quando a noite está acabando, a lua sobe, e aí, aí acaba, e aí ele só, só no próximo dia, ele vai dançar com a lua. Que legal, cara, muito bom. Nossa, mas que história, cara, sobre isso, do teu irmão, então. Então, se você puder colocar o link aí, depois, o pessoal ouvir, né, que acho que o mais importante, não é nem o, essa minha animação datada. É, eu ouvi o áudio, eu ouvi o áudio. Então, vamos prestigiar lá, o irmão do Breno, né, que conheceu a música dele, e ver o que que deu origem, esse curtinho aí. Que da hora isso. E esse é tipo um trabalho de graduação lá, como é que funciona isso? Isso, isso, a gente tem três meses para criar um curta da seculdade que a gente quiser, eles aconselham a ser curto, né, de um minuto a dois, é, pra, e aí, esse é no papel, né, a gente, acho que hoje em dia não é mais no papel, mas na época, a gente fazia no papel, escaneava e finalizava no computador. Ah, legal. E aí, depois desse projeto, a gente fazia um outro curta no Flash, que aí a gente só tinha um mês para fazer, era um, era um tiro curto, assim, era algo que não tinha muito tempo para fazer, mas era meio que assim, agora que você já tem a experiência de ter feito um curta no papel, você já sabe como fazer, você vai fazer agora em um mês. Legal. que legal. Demais, cara. E aí, como é que foi isso de voltar para cá, por que que você voltou, como é que, qual é que a, a curva que aconteceu para você poder vir, vir para cá, trabalhando nos estúdios aqui do Brasil, como é que foi? Eu voltei em 2012, eu estava tentando estender meu visto lá, tinha meio que um, um conceito lá, que se você estudasse um ano, trabalhasse um ano, se você comprovasse isso, você tirava a sua residência, e aí eu estava nessa, assim, de tentar completar um ano de trabalho, e aí só que aí no fim, por questões de semanas, eu não conseguia completar um ano de trabalho, eu tentei, assim, se meu contrato ir além do, do meu visto, porque assim, eu tirei um ano de visto, só que eu não comecei a trabalhar no dia um, né, do visto, eu demorei, sei lá, três semanas para conseguir um emprego, e aí meu visto ir além desse, meu, meu contrato ir além, estava trabalhando no Transformers, e aí meu contrato ia, sei lá, até janeiro, só que meu visto acabava em, em junho, sei lá. E esse Transformers é o mesmo esquema do outro, da Marvel, ou era outra coisa? Não, aí já era aquele, Transformers Rescue Bots, que teve até umas seis temporadas, legal, legal. Que já era no Tumbum, ah, que mais. E aí nesse eu estava trabalhando como artista de efeito, e aí, meu visto ia acabar, e aí eu conversei com um advogado lá, e a gente tentou fazer um, ah, foi meio que uma jogada de sorte, assim, vamos, vamos pedir a extensão do seu visto, mandar pelo correio, porque enquanto você aguarda a resposta do pedido de visto, você, você ainda pode trabalhar. Seu visto fica, ele não, seu visto vence, mas ele fica em aberto, ele está em estudo, a gente tentou a sorte, meio que já sabendo que ia ter um documento que eles iam pedir, que eu não tinha, só que meio que esperando assim, ah, vai dar o tempo de você completar um ano, e aí a gente atualiza o pedido com outro formulário, e aí a gente tenta fazer, só que daí foi meio que esse azar, assim, de questão de duas semanas eu recebi a carta, eu ia completar um ano, duas semanas antes eu recebia a carta, e aí já não podia trabalhar, e aí, e aí eu comecei a estudar outras formas de, de manter meu visto lá, né, então, só que isso eu já estava um tempo no Canadá, sem voltar para o Brasil, assim, então, aí já bate outras questões, saudade, tipo, carência, falta de família, amigos, por mais que eu tivesse uma turma de amigos lá, era, é diferente, né, tanto, tanto a amizade é diferente, quanto, sei lá, a disposição das pessoas é mais diferente, assim, de, ah, sei lá, tipo, feriado, a galera ia curtir o feriado com a família, e eu, eu, tipo, estava por conta própria, né, eu tinha, eu tinha minha turma de amigos órfãos, que a gente falava, assim, que a gente, estamos aqui, tudo, tudo órfão aqui, a gente meio que se encontrava para fazer as coisas, mas, e aí, com essa questão, assim, de, de saudades, eu acabei voltando, assim, meio que, eu estava muito desgastado, para passar por esse perrengue de, de conseguir o visto, assim, eu tenho amigos, que ficaram lá, foram meio que, passaram três anos sem voltar para o Brasil, sei lá, fizeram outro curso, a esposa conseguiu o visto, aí a esposa puxou o visto do outro, assim, tipo, é algo, tipo, era possível eu conseguir ficar lá, só que, eu sei que ia ser desgastante, e eu já estava muito desgastante. Já estava, já debilitava. Quantos anos você tinha, assim, só para ter uma ideia de idade? Acho que 27, 26, 27. E aí, e aí eu voltei para o Brasil, aí quando eu voltei, teve um, teve um amigo que estava trabalhando na TV Pinguim, que ele tinha estudado em Vancouver, e aí ele estava na TV Pinguim, e aí eles fizeram uma proposta de trampo para mim, e eu acabei ficando na Pinguim, assim, só que daí era, tipo, é outro mundo, né, você chega no Brasil, aí você tem que abrir uma conta PJ, você tem que abrir uma empresa, aí é outro desgaste também, né, que ser atropelado com outra, com outra realidade, né. É, isso é legal até falar, porque eu vejo que tem gente que assiste, que quer se profissionalizar, né, cara, só vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho, no mercado de animação, eu não tive nenhuma experiência, né, CNPJ, nem nada, né, então, é uma coisa super corrente aí, tá, então, só para colocar para vocês, assim, que esse é o modo de trabalhar nos estúdios daqui, né, essa é a realidade, a gente acaba virando prestador de serviço PJ, né, vai abrir uma empresa, que na época era o Simples Nacional, sei lá como é que era o nome, sim, mas fala aí, Faleiro, você pode fazer esse parênteses, é, acho que quem, quem trabalha com carteira assinada, com animação, acho que na área de games é mais comum, né, mais comum, que eu acho que tem, eles falam que tem mais verba, né, que tem mais estabilidade de, de entrada de dinheiro, né, acho que foi a Julia Bax, né, aqui, que conversando com você, falou, né, isso, isso, o projeto que ela trabalha tem, tipo, tem um fluxo constante, né, de entrada de dinheiro, e, e eles conseguem se planejar, né, conseguem manter a equipe, isso, é, o projeto que ela está, ele é, ele é contínuo, né, ele vai, ele vai evoluindo, né, ano a ano, então, tem essa possibilidade, o Anderson também teve aqui, foi, foi, é o mesmo anúncio do mês aí, Breno, né, de janeiro, e ele também contou que o dele também é assim, né, trabalha no Free Fire, né, da Garena, e é também um tipo de jogo desse tipo, e para quem estiver curioso, tá, a gente está falando aqui de nomes de pessoas aqui, nós temos a playlist de conversas do canal, tá, bom, você pode procurar aqui no Dizendo Quando é o Rei, e conversas com o pessoal no game, no, na animação, é, nos quadrinhos, e esse ano aí eu vou, pretendo sair um pouquinho do convencional e trazer uma galera que fala um pouco de artes plásticas, de pintura, né, e ver se a gente consegue, é, trazer esse conteúdo para vocês diferente, né, para ter outras trajetórias, né, tapadores também, né, possíveis, os desenhistas aí, mas é isso, eu não vou me estender agora não, porque depois a gente faz aquela pausa, e faz tudo junto de uma vez, que é mais fácil, é, cara, mas que aventura, e aí, então, pinguim, TV pinguim, TV pinguim, trabalhei no Peixona Alta, aí toda a TV pinguim, assim, é, para mim foi um, é um choque, né, de, 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 de estrutura de merecimento, mercado, né, que eu, eu estava trabalhando no Canadá, né, era super bem estruturado, de, é, trabalhar, sei lá, cada episódio numa semana, tudo pré-produção, da rua, aí vem para o Brasil, assim, e aí vai, vai meio que, como um choque de realidade, assim, de, então, para mim foi bem difícil, assim, de, assim, só que aí, o, uma coisa boa da TV pinguim, foi, de novo, né, aquela coisa que eu falei, do, do processo, né, das pessoas que você trabalha, assim, então, a TV pinguim, foi um lugar que eu conheci o, o Luiz Silva, o, o Danny Boy, o Leandro, é, galera ótima, né, é, e assim, tipo, amigos, de, de, de mesa de bar, de reclamar do trabalho, de, sei lá, de um puxar o outro, de, de incentivar o outro, se ajudar, né, se ajudar, assim, então, são pessoas que, na minha carreira, foram, que foi, se cruzando no caminho, várias, em vários momentos, assim, né, então, o motivo de eu ter ido para, para a Split, foi o Luiz, que numa mesa de bar, ele falou, pô, tô precisando de um, de um braço direito, na turma da Mônica, você seria perfeito, para, para me ajudar, não sei o que, daí eu falei, puta, demorou, eu tinha, eu trabalhei, acho que, dois anos, na TV Pinguim, um ano e meio, eu acho, trabalhei no, 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 no começo do show da Luna, né, e aí, quando eu saí de lá, eu, eu fiquei um tempo, um tempo sem trampar, e, e aí começou a surgir uns trabalhos de publicidade, para mim, é, aí fiz trabalho de, de Stop Emotion, é, trabalho, sei lá, fiz trabalho com a Coca-Cola, com o Itaú, entrei num outro mercado, assim, de, de freelance, é, e aí, eu estava sentindo falta, eu, eu senti assim, meio que eu não, eu não conseguia fazer parte do, do, do mercado de sede, assim, de, meio que eu sentia que, não que tinha uma panela, mas que tinha um grupo, que, não que não era acessível, mas, que eu não conseguia fazer parte, assim, e aí, e aí, nessa mesa de bar, o Luiz falou assim, ah, tu precisando de alguém na Turma da Mônica, é, e aí, ele acabou me chamando na Speed, só que aí, é uma história que o Luiz fica puto, que ele, que ele me contratou, ele fala que ele me contratou, e me colocaram em outro projeto, né, aí, eu falo aqui, a época do predinho ainda, né, do, antes do predinho, era na casinha, ah, tá, olha só, e aí, e aí, e aí, e aí, minha trajetória no Brasil foi meio que isso, né, foi peixão na alta, foi show da luna, aí eu fiquei um tempo sem trampar, acho que com seis meses sem trampar, aí publicidade, aí publicidade é meio que indicação, né, você faz um trampo bem, aí te indicam, aí, teve uma época que eu fiquei numa, numa produtora, meio num, num, num formato meio, é, mutualismo, assim, eu levei, levei meu equipamento pra lá, e não era funcionário deles, é, mas quando eles tivessem trabalho que envolvesse desenho, eles orçavam comigo, não queria dizer que eles iam fazer comigo, mas eles iam orçar comigo, assim, então, só que nessa, eu acabei fazendo um monte de trabalho com eles, assim, fiz trabalho, foi, foi em 2014, assim, eu fiz, fiz stop motion pra Coca-Cola, durante a Copa do Mundo, fiz um trabalho de ilustração pra Coca-Cola, e fiz propaganda pro Kit Kat, que era, é, chamava Mutapo, ela foca bastante, ela é meio que um braço da, da, JW, WJ, alguma coisa, é alguma agência grande, de publicidade, uma das grandes, assim, e ela é meio que o braço, na época era, né, o braço das redes sociais, assim, então, as marcas, é, fazendo coisas de redes sociais com eles, assim, e aí, e aí, eu fiz bastante trabalho com eles, e aí, meio que meu, as pessoas iam me indicando em outros lugares, assim, então, acabei trabalhando na piloto, acho que você trabalhou na piloto também, isso, a gente até dividiu, acho que foi uma das primeiras conversas de, que a gente teve, e falou, aí, que eu descobri que tanto você, quanto o Tedesco, também, né, trabalhou com a piloto, produtora de publicidade, ali na 9 de julho, na época, não sei se ainda é lá, mas, eu também não sei, meio que perdi o, o mundo da publicidade, às vezes tem isso, assim, se você, se você não está muito disponível, e eles avumam outras pessoas, é, vão, eles vão dando o jeito deles, não quer dizer que eles te esqueceram, mas, é algo que você tem que, meio que bater na porta, e falar, ó, gente, tô, é, agora dá, vocês tem alguma coisa pra mim? Livra de mim? Livra de mim, é, e, e aí, eu já estava meio que cansado, da correria da publicidade, e estava meio que querendo entrar no, no, no mundo do, da produção de série, né, de conteúdo, legal, e aí, e aí, o Luiz me puxou pra split, eu lembro, cara, eu, tinha alguns contatos, tinha storyboard, também, então, eu, eu lembro que uma vez, indo pra split, eu, eu, que tava trabalhando no, no, não era no Copa, qual que é o, é, no Combo, no Combo, não, no que fez o Historietas, Historietas Assombradas. Historietas Assombradas é de São Paulo, né? São Paulo, é. Puxa, eu não vou lembrar agora o nome, o Davi, que trabalhou com eles, né, Davi e a Fernanda Montoni, se não me engano. Sim, sim. E aí, e aí, eu vou lembrar. É, também, encontrei eles na rua, ele... Desculpa aí, a gente não lembrou de vocês. Deixa eu ver se eu acho um e-mail aqui, alguma coisa. Total, total. E aí, ele me encontrou na rua e falou assim, cara, a gente tá precisando de border pra um projeto, e aí... E aí, fui lá, fiz uma entrevista e peguei um freela de border, assim. É, que demais, legal. É, e assim, acabei entrando de cabeça, queria entrar em conteúdo, não entrei de cabeça, assim, fazendo animação, fazendo board. E aí, meio que me fixei na split por um tempo, assim, trabalhei no Tito, Tito e os Pássaros, né? Depois, eu fui pro Ibun, que daí eu já fui como supervisor. Legal, legal. No fim do Ibun, eu trabalhei na... Na Turma da Mônica, na terceira temporada, por um tempo. É... Foi a época que a gente se conheceu, né? Porque o Seninha rolou nessa época, que tava acabando o Ibun, né? Meio pro fim do Ibun, né? Isso, isso. É, foi quando eu... Acho que você entrou pra Mônica, ou você entrou pro Seninha? Seninha. Seninha. É, eu fiz a supervisão de arte do Seninha, e depois eu trabalhei com a direção de personagem, junto com o Will, pra Turma da Mônica. Tá bom, pode crer. É, daí foi essa época que eu conheci você, conheci o Elton, né? Isso. Que era seu sócio. É... E aí, o comecinho da Turma da Mônica, foi quando veio a pandemia. Comecinho, comecinho pra mim, né? Mas já acho que já tava no, sei lá, no terceiro, quarto episódio. Foi quando eles me colocaram pra... Eu tava meio que colocando a mão em vários projetos de animação da Split. Meio que coordenando a animação. É... Só que na época o foco maior era a Turma da Mônica, né? Uhum. É... E aí, foi quando entrou o Rick e Morty pra fazer na Split. E aí, eles me tiraram da Turma da Mônica e me colocaram no Rick e Morty. E aí, foi... Foi meio que o... O fim do... Desse capítulo na Split, assim. Porque eu trabalhei no primeiro episódio do Rick e Morty, que eles estavam fazendo, né? Que eles tinham pego, acho que seis minutos pra fazer. Trabalhei nesse episódio e aí, tava na pandemia, já tava muito desgastado. O começo foi muito caótico, né? De trabalhar no home office. Uhum. Assim, não... Não tava funcionando pra mim e eu acabei saindo, assim. E aí, acabei focando só no freelancer. E aí, um do... Se teve um ponto positivo da pandemia, foi... Foi que algumas fronteiras se desfizeram. Então, eu peguei um freela com a Tiki Mouse no Canadá. E aí, eles fizeram o... O Arlo The Alligator Boy. Que é um longa metragem da Netflix. E... Isso que você tem no seu portfólio que tá lindinho, né? Eu preciso mostrar pra galera. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo mostrar. Bacana. Uma sininha que eu animei. Isso, tá no Instagram do... O Instagram já que abriu, né, meu? O Instagram é BR Nemo. BR Nemo. É, eu agora mudei o layout. Tá aqui em cima da gente, né? Tá aqui em cima da gente o... O Instagram do Pintureiro. Pra quem quiser copiar, pra colocar aí em algum lugar. Mas você vai também estar no descritivo. Dessa conversa aqui. Mas é bem bonitinho isso aí, né, cara? É, esse foi um projeto... A impressão de cor de cada peça, né? Assim, é proposital, né? Pra ajudar, né? Sim, sim. É, porque era meio que um cut-out, mas meio que full. E aí eu... Nessa cena eu meio que quebrei as coisas em peças, assim, né? Tinha esse efeito da bochechinha dele, que era mascarada na pós, né? Que tinha que ser feito. Aqui tem a versão final. Então, uma coisa bem legal desse projeto, é que é um projeto da Netflix, né? E nessa época, foi a época que a Netflix anunciou um monte de produção de animação 2D. Eles anunciaram o Klaus, anunciaram o Klaus, anunciaram o Arlo, e quem que era o chefe de animação era o James Baxter. Ah, olha que legal. Animador, animador, animador sênior da Disney, depois trabalhou na DreamWorks. E aí ele tinha um... Ele dava meio que um workshop. Para cada produção específica, ele meio que criava umas aulas para aquele projeto, assim. Então, eu tive umas seis aulas com ele, assim. Que da hora, cara. De, tipo, ele demonstrando animação. Então, esse filme era um musical. Então, ele meio que focava nisso, assim. Coisas da experiência dele, de como trabalhar com o musical, assim. Então, por exemplo, coisas que ele falava que no musical, às vezes, a antecipação é uma respirada, né? Que a pessoa que vai cantar, ela puxa o ar, ela respira. Então, ele falava assim, era muito importante em momentos que o personagem vai começar a cantar, que a gente sinta que ele está puxando o ar. Primeiro. Para começar a cantar, assim. Então, foi uma experiência bem legal que eu tive, assim. E aí, esse era o projeto. E aí, depois, esse projeto virou uma série no Netflix. E aí, eles me chamaram para trompar nessa série também. E aí, já era menos pull e mais cutout. No Flash também, no Animate, né? E aí, foi uma puta oportunidade legal, assim, de trabalhar, assim. Muito bom. E aí, eu acabei emendando vários trabalhos com eles, assim. Durante a pandemia. Eu trabalhei no Star Trek Lower Deck. Trabalhei num outro que chama Duck and Bill, que é um pato e um... São dois patos, acho. Um pato amarelo e outro branco e preto, assim, que é um livro infantil. E aí, foi isso, assim, que eu consegui contribuir com eles, assim. Muito bom. A Tite Mosa tem uma parceria bastante com o Brasil, né? É legal falar para a galera, né? Porque o Carlos Bizarro, né? Também trampou fazendo layout. O Alan, né? Santos também, né, cara? Então, Alan Carvalho, desculpa, falei. Alan Santos, vai confundindo. O Alan Carvalho também teve conversa aqui no canal. Foi a última conversa do ano, né? De 2023. Também trabalhou na Tite Mosa. Ele até supervisionou, cara, layout para ele, né? Aquele cara que tem layout, né? Que a galera chama. Sim. Bastante gente trampou com eles. Acho que até o Tedesco também, né? Sim, sim. É, a Tite Mosa tem um... Acho que agora ele é diretor lá. Tem um brasileiro que é o Douglas Azevedo. Até foi ele que me chamou para ir para lá, assim. Então, ele trabalhou no Copa um tempo. E aí, ele foi para o Canadá. E ele... Pelo que eu sei da história dele, ele foi meio que crescendo no estúdio, assim. E ganhando confiança. E aí, acho que teve alguns projetos que ele... Ele meio que convenceu a galera a fazer fila. Tipo, ele... Eu acho que ele é o responsável, assim, por essa parceria com o Brasil. Eu acho que ele ganhou confiança no estúdio. E aí, o que ele sugere, às vezes... Às vezes, eles abrem essas exceções e trabalham com filas, assim. Se tiver contato dele, quem sabe a gente traz ele para cá, para falar aqui no canal. Eu te passo, te passo. Da hora. Assim, eu estava mais próximo dele na época que eu estava trabalhando na Tite Mosa, assim, mas ele é super acessível, assim, de... Legal. De conversão. E aí, como é que é isso? Eu estou falando de acessível, aí vai que... É, vai como é que é. Vai ter contato dele. Não, cara. Está tudo bem. Isso aqui que eu ia te falar, cara, é... Essa oportunidade de ter trabalhado no Tite Mosa e Netflix e tal, né? Daqui do Brasil, você falou que você abriu uma janela e tal. Você acha que isso é sazonal, assim, acontece às vezes? Como é que você vê isso, assim? Dá para trabalhar sempre agora? Isso é uma tendência? Como é que... Como você vê? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que deu uma diminuída mais agora, nesse ano, assim. Pelo menos para mim, né? Assim, não... Não vê... Para mim, não... Não tem tido tanto. Não tenho muitas oportunidades, mas eu estava te falando antes, né? Eu sou péssimo em divulgar meu trabalho, né? Então, talvez não esteja aparecendo oportunidades porque eu não esteja divulgando, né? Mas eu sei de algumas pessoas que trabalharam no Ibum comigo, Que estão... A Fê Fran, que está na Titi Mouse, desde que saiu da Split, ela está na Titi Mouse, meio que fixa, assim. Eu vou falar com ela também. A Bruna também está na Titi Mouse? A Bruna, acho que trabalhou em um projeto. Não sei se ela está fixa na Titi Mouse. Legal. Mas é isso. Tem algumas pessoas que eu sei que estão trabalhando, né? O Lucas Baranowski também, que é um puta animador. O Lucas Baranowski também foi um dos primeiros que eu vi indo, né? É. Ele foi primeiro para a Irlanda. Para a Irlanda, exato. Ah, teve o Rafael Liberatore também. Ele também. Pô, a gente trocava muita ideia na Split, cara. Preciso ver se eu posso falar com ele. Um papo ficou com ele. Da hora. Mas que legal, né? E aí, essa galera foi e ficou, né? Tem alguns que mudaram, né? Tudo. Eu vejo que tem uma galera que foi e voltou. Mas ainda continua fazendo fila com eles, às vezes, esporadicamente, assim. Isso aí. Mas eu acho assim, eu acho que realmente a fronteira diminuiu. Está mais acessível. Eu acho que durante a pandemia, tinha uma procura muito maior. A minha sensação é que agora a procura diminuiu um pouco. Mas eu acho que ainda tem... Acho que ainda é um ponto positivo. Vale a pena tentar, né? Vale a pena tentar, vale a pena fazer um portfólio bacaninha. Sim. Eu não sei se você fez, né? Mas eu vejo que tem uma visibilidade legal o LinkedIn, né? Fazer, deixar ele organizadinho, né, cara? Sim. Sim. A minha meta de 2024 é... Arrumar o LinkedIn. É manter o LinkedIn atualizado. O Baranovis, que eu estava conversando com o Baranovis que outro dia, ele falou que para ele fez muita diferença o LinkedIn, assim. Que tinha estúdio, acho que ele trabalhou na Mercury, no Canadá, e ele aplicava para a vaga, ninguém respondia, nem falava que tinha recebido ou não. Então, e aí ele começou a postar no LinkedIn, e aí o produtor da Mercury viu e foi falar com ele diretamente, assim. Então, tipo, o canal oficial do Fúdio não estava rolando, mas pelo LinkedIn... O pessoal responde, fala, manda e-mail... Você se destaca mais no LinkedIn, com as pessoas dando like, compartilhando suas coisas, do que numa pilha de link de uma postagem. Tipo, ah, abriu vaga aqui, vai ter uma lista de Demorio para o cara ver. Às vezes manda mensagem direto, né, cara? Tem gente que manda mensagem direto em inglês, né? Às vezes de lugares assim que você fala, meu, nossa, que bizarro, né? Sim. Então, é bem interessante. Eu estou só abrindo isso, né? Eu não ganho nada, né, para fazer propaganda do LinkedIn, obviamente. LinkedIn, se quiser, né? Vamos aí. Mas é interessante, porque grande parte, acho que, da organização para pegar trampo gringo, pode passar por aí e que vai ser bom, né? E até bom até para você entender como as empresas se posicionam, os artistas se posicionam, e ver como as coisas são intrincadas lá, né, cara? Porque você pode marcar, você pode colocar o vídeo do que você fez, né? Então, é bem legal de criar um mini currículo no LinkedIn ali, né? Então, é uma recomendação que eu sempre dou e pergunto para a galera aqui, né, que vem conversar aqui no canal se fez, né? Legal. Beleza, a gente falou de tudo isso, aí você ficou, então, nesse momento frilas, né, para os gringos, e aí você ficou nisso até quando? Você falou que agora deu uma parada, e aí qual é que foi a jogada a partir daí? É, na verdade, aí veio, aí vem minha tragédia pessoal dos meus dois últimos anos, né? Eu tive vários problemas de saúde. Nossa, cara. Faz, acho que foi no 2021. É. Eu estava trampando com a Tick Mouse, eu tive um descolamento de retina. Desse, desse meu olho aqui, assim, então, eu fui, eu estava com dificuldade na vista, assim, eu achava que, sei lá, meu grau tinha aumentado, que meu óculos estava riscado, e aí tinha sempre uma mancha branca que eu, eu piscava, mexia o olho, a mancha sumia, assim. Ah, tá. E aí, eu fui no médico, meu médico falou assim, cara, você, você está com a retina descolada, você vai sair daqui e você vai operar. Nossa. Então, foi, acho que março, foi fevereiro de 2000 e, a gente está em 24, 23, 22, acho que foi março de 22, fevereiro de 22. Aí, eu operei, aí, aí eu larguei o trampo que eu estava na Tick Mouse, né, eu até tinha um contrato com o próximo projeto, que ia começar, sei lá, em duas, três semanas. Aí, eu avisei para eles, ó, eu operei, não vai ter condições. E meio que, meio que, não fechei uma porta, mas, sei lá, não entrei em contato ainda, de volta, assim. Passou esse tempo, talvez eu ainda tenha essa porta aberta, assim. Claro. Mas aí, eu também fiquei inseguro, assim, porque aí eu tinha que me recuperar, né. Então, passei três meses, assim, sem trampar, me recuperando dessa, dessa cirurgia, né. Porque, assim, no dia seguinte, eu já estava enxergando de volta, assim. Ah, que bom. Só que, só que essa é uma operação que ele, ele achata seu olho, porque, deixa eu fazer um... Agora, um desenho anatômico do problema. Um corte lateral do olho, né, você tem o cristalino aqui, né, tem a córnea e a retina, né. Aí, teve um rompimento na retina aqui, o líquido do olho entrou e descolou aqui, né. Tá. E aí, para corrigir isso aqui, o médico põe uma cinta de silicone. Aí, vem a piada que eu coloquei silicone, né, que eu... Eu coloquei silicone. E aí, ele coloca essa cinta aqui, que achata o olho. Tá. Ela... Dá uma apertadinha no olho. Eu aperto o olho, para esse líquido aqui sair dessa área descolada aqui, da retina. Uhum. E aí, isso aqui, colar de volta e voltar para o lugar original dela aqui, assim. E aí, fica essa cinta aqui de silicone no meu olho aqui. E aí, quando o olho fica mais achatado, você fica mais míope. É. Porque aí, a imagem que se formava aqui no fundo, ela está se formando agora aqui, né. Ah. Então, o meu grau do óculos, eu tinha 1,5. Ele acabou indo para 4. Uau! Nossa! Porque achatou bastante. Só que, também foi assim, era três meses que minha vista ia se adaptar ainda, né. Então, primeiro foi para 4, e aí, depois diminuiu para 3,5, com a acomodação da cirurgia, assim. Então, eu passei esses três meses com receio, né, dessa minha recuperação. E também não querendo, sabe, me comprometer com o trabalho e não conseguir fazer o trabalho. Ou dar algum problema, e acabei não pegando nada, assim. Aí, mais para o fim do... Para o meio do ano, assim, acho que em junho, pelo LinkedIn, entraram em contato comigo num estúdio na França. Para fazer animação RAF para o Tiny Toons. Ah, que legal. Só que foi meio que uma experiência relâmpago, assim, porque eu trabalhei até setembro. O estúdio acabou perdendo o projeto por atraso, assim. Então, eu trabalhei em dois episódios só da temporada nova do Tiny Toons, que saiu agora há pouco, acho que faz um mês, que saiu na HBO Max. E aí, também, foi meio caótico, porque eles perderam o projeto, e aí tiveram dificuldade para pagar a galera. Nossa. Pagaram o atrasado. Para mim, pagaram tudo, assim. Acho que tem algumas pessoas que ficaram sem receber, assim. Tá. E aí, no fim desse projeto, eu tinha uma viagem para fazer no meio da pandemia, que eu acabei adiando a passagem, né, por causa da pandemia. E eu marquei uma viagem para Londres, e aí, no meio da minha viagem, eu quebrei meu cotovelo. Então, foi assim, foi em fevereiro o olho, em setembro eu quebrei o cotovelo. Tava, fui atravessar a rua, tava coisa besta, tava de férias, com pressa, de nada, né, porque tá de férias, tá com pressa, pra quem é? Férias com pressa, de nada, ó. É. Aí, fiz essa besteira de, fui correr para atravessar a rua, tinha um zigue-zague para fazer na avenida, e esse zigue-zague tinha um murinho. Tipo, era um tijolo que marcava esse zigue-zague. Aí, eu não vi, eu fui na diagonal, chutei, quando eu pensei, vou correr, eu já tava no chão. Não, não. Tipo, eu tomei o impulso pra correr, chutei o murinho e caí no chão. E aí, quebrei o cotovelo, tive que operar lá, até encontrei o Elton nessa viagem, eu tava com o cotovelo quebrado, encontrei o Elton lá. Puxa, filho. É. Ainda teve esse azar, ele encontrou o Elton. Isso até que foi agradável, mas é agradável que operar. É claro, claro. E aí, eu tô, tô aí me recuperando do cotovelo ainda. Nossa, cara, e aí, então, você ficou esses anos aí com esses problemas, então, escalamento de retina, depois teve esse problema do cotovelo. E agora, você tá sentindo que tá bem, tá recuperando ainda? Tô bem, não, eu tive, não acabou por aí, eu tive outro problema ainda. Eu tive um nódulo no intestino. Ah, você ganhou isso comigo, é verdade. Tive agora em agosto. Então, quando fez um ano do meu cotovelo quebrado, eu fiz outra operação do intestino. Caramba, hein, meu. Mas tô bem, assim, tô... Tá bem. Tô recuperado já das cirurgias, assim, o cotovelo, pra trabalhar, não atrapalha, né? Então, tem dificuldade maior pra esticar o braço e pra sustentar pesos com o braço esticado. Mas pra trabalhar, assim, essa posição neutra do braço não incomoda. Que bom, hein? Que bom. E, Tram, como é que ficou, então, esse finalzinho aí, então, nesses últimos anos? Ah, eu tava, como eu tava me recuperando, eu tava fazendo pequenos frilas, né? Então, eu fiz esse... É, eu pego mais leve, né, cara? Porque senão... É. Que isso é importante também, né, falar pra galera, a gente acaba tendo que gerir isso tudo, né, porque é prestador de serviço, né? Então, a gente tem que ter essa gestão, né? Assim como o plano de saúde, né, Bruno? O plano de saúde, reserva. Reserva de emergência. É, reserva de emergência, então, se dá algum perrengue, né? Porque se você... Por exemplo, esses hiatos que o Bruno falou aí, se não tiver uma reserva, né, cara? Como é que tu faz, né, cara? Então, tem que estar preparado pra poder parar, né? Sim. Você vai ter que parar, né? No caso, o cara ficou com o cotovelo operado, ficou com a córnea, uma cinta, né, mano? No olho. Então, não tem como, né? E, assim, tem que estar preparado pra essas ambientalidades, né, cara? Não tem jeito, né? Sim. É, e acho que até um dos meus efeitos, assim, é não saber a hora de parar, né? De trabalhar. Não, mas isso não é só seu, não. Acho que é meio que geral, viu, cara? Meio que geral, né? Acho que é meio que um pânico... Um pânico de ficar sem grana, de trabalhar, de ficar sem grana, né? Então, acho que questão de saúde, assim, é... Tô começando a repensar depois desses perrengues, assim, de que o quanto... Vale a pena, né? O quanto algumas coisas teriam sido evitadas se eu não... Se eu tivesse prestado mais atenção em alguns sinais que meu corpo tava andando, assim. Que ótimo. Que ótimo, assim, que ótimo que você chegou nessa reflexão, né, mano? Claro que deve ser uma droga, você tem que ter passado por isso pra prender, né? Ah, sim. Não, e não foi só ter passado pela experiência, né? Foi... Preciso de análise, terapia. Claro, a gente precisa de ajuda de todo tipo, né? Às vezes, nem o trauma do acidente é suficiente, né? Às vezes, você precisa refletir mais a fundo. Tô da razão. Tô da razão. Legal. Sei que tem mais alguma coisa que você quer contar aí, senão eu vou fazer meu merchan aqui e te deixar desenhando um pouco. Ah, acho que depois da cirurgia, assim, acho que é legal falar de um... Eu fiz uns freelancers recentes com um estúdio aqui de São Paulo, que é a Histeria. Ah, legal. Esse estúdio foi dois projetos bem legais, assim, que eu trabalhei. Um é linkado com... Acho que com o League of Legends, né? É um jogo do Echo. Que é um personagem do Arkane, né? Uhum, uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram. Isso, inclusive, se você quiser mostrar, não sei se você tem outra rede aí, alguma outra coisa que você quer mostrar, um portfólio aí, você pode ir já... Já aproveita, já. Seja ou seja ou mostra. Pra galera conhecer aí. Eu vou deixar o link, obviamente, aqui embaixo, né? Mas... Pra dar o gostinho, né? A pessoa já dá uma olhadinha. Sim. Seja com vontade, vai lá, clica, vai conhecer o trabalho do Brilo com calma, elogia. É, eu vou acabar mostrando aqui do próprio pessoal da Histeria, que não tem gostado. Que é esse projeto aqui. Dá uma maximizada, se você puder, cara. Não sei se o vídeo vai ficar um pouco maior. Na tela. Isso, legal. Já deu, já deu. Tá ótimo. Já deu. Que bonito, hein, cara? É esse personagem que ele volta no tempo, que ele tem essa ferramenta. Uhum. Esse foi um projeto que eu supervisionei junto com o Felipe Simões, que ele é fixo lá na Histeria, e eu, na época, eu dividi com ele nessa supervisão. E aí, foi um projeto bem legal de trabalhar, assim, de total 2D, assim, com animação full. Ah, o Rodrigo Sansei também trabalhou com vocês? Trabalhou, trabalhou. Ele fez alguns rafes. Demais, cara. É, tem conversa dele aqui no canal também, quem quiser conhecer também. Ele é professor da quântica, né? E aí, o outro projeto que eu trabalhei com eles, assim, que é bem bonitinho, foi esse... Esse Song of Nuno, que também é... Ah, eu estava procurando um vídeo mais longo. Falei, pô, cara, esse aí está indo muito rápido. Ele é um vídeo 3D, mas ele tem vinhetas em 2D, né? Então, o Felipe ficou responsável pela parte 3D e eu pela parte 2D, né? Ah, na hora. Deixa eu ver se... Vou mostrar só até o trecho aqui. Que começa a parte 2D. Como é que ele faz essas pinturas na parede e aí entra pro... Ah, que legal, ó. O jogo em 2D, assim. Aí, essa aqui é uma cena que eu animei. Aí eu vou... Ah, sim. Vou aproveitar e... Olha, eu cheguei a dar uma olhada. Mostra no meu Instagram aqui. Boa! Que aí eu postei um... Um passo a passo aqui do... Cavalgando do bichinho. Então, eu fiz primeiro um ciclo dele correndo, né? Que era um bicho meio que com uma referência de urso, né? Então, eu peguei uma referência de urso correndo. Aí eu animei. E o feedback foi assim... Ah, não precisa ser mais parecido com o jogo. E aí eu consegui a referência do jogo. E aí fiz o jeito que eu... Isso, né? Mas... Mas... No ritmo que o personagem pulava no jogo, né? Da hora. Num... Num tie-down, né? Do... Do personagem. Aí aqui tinha o trecho que o... 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 O Nunu pulava no Willamp. E aí aqui o... O ar finalizado, né? Quem ar finalizou foi a... A Camila Queiroz. Muito boa. Profissional e... Tem uma qualidade imensa, assim, no trabalho. E aí aqui a comp final com... Com o BG. Foi um trampo, assim, que deu um... Deu um trabalho grande, assim. E uma satisfação grande, assim, de ter feito parte. É, mas foi bonito demais, cara. Parabéns. Legal. Demais. E aí tem mais algum outro link que a galera pode acessar aí no seu Instagram mesmo? Tem o Instagram, que é esse, o BR Nemo. Ah, e tem o Vimeo, legal. Tem o Vimeo. O Vimeo, uhum. E também é o mesmo... O mesmo... É o Rimeo. Só que você... Eu tô abrindo o recurso, você acha? Uhum. Aí tem aqui, tem alguns trabalhos de... De publicidade que eu fiz, né? Tem o meu DemoRio. Aqui, Marinho, ó, que legal. Uma turma da Mônica, algumas publicidades. Série de TV, também. Aqui tem um trabalho de publicidade, de... Que era uma propaganda, né? De live action. Eu fiz o... Fiz o board. Cheio de mil referências, né? Tipo... Só que é meio que o dragão do Harry Potter entrando no banco. Trabalhinho... Interessante, assim. Muito bom, cara. Então, quem quiser acessar o Vimeo do Bruno Licur, você tá aí. Do Bruno Licur, você pode... Mesmo nome do Instagram, você só muda o Vimeo no começo, né? Não é. Legal. Aí tem alguns boards. Ah, tem boards também, ó, que legal. O board do Ibundo... E como é que essa coisa de board, Breno? Você faz também, trampa tanto quanto? Ou é, tipo assim, às vezes aparece um pouco, você faz? Cara, eu dei uma parada. É aquela coisa, né? Você dá uma desaparecida, param de chamar, assim, né? Eu preciso... Assim, acho que falta... Falta colocar a cara mais no mercado e falar com as pessoas com quem eu trabalhei, assim. Mas, assim, eu gosto de trabalhar com board. Talvez seja algo para o futuro, assim, de talvez voltar a fazer. Legal. Tinha uma época que eu conseguia fazer em paralelo, né? Acho que a época que eu falava no Ibun. A época do Ibun foi que eu trabalhei no Gigablaster, fazendo board. Trabalhei no... Fiz dois episódios do Ibun também no board. Esse aqui é um outro projeto super bonitinho do Vitor Hugo, que é o Mini Aventuras de Tito e Muda. Que é um projetinho super fofo, infantil, assim. Bonito o design, né, cara? É, então, esse é o projeto que o design é do Ivan Freire. Ivan Freire. Legal. Chama ele aqui para o canal também. É uma boa. Ele é bom demais. E, assim, eram coisas mais simples, né, que eu conseguia fazer em paralelo, né? Eu lembro que eu conseguia fazer, sei lá, uma página de board na madrugada, assim. Mas acho que também é algo que eu não estou tendo esse pique mais. Eu nunca dou aquela coisa de escutar o corpo e... Uma cinta no outro olho, né? Talvez uma cinta na orelha também. Pensar os custos, né? É, exatamente, cara. Não, mas é isso. E isso é interessante até de falar um pouco, porque a gente acaba sentindo esse canto da sereia aí. É perigoso, né, cara? A gente tem que alertar mesmo a galera aqui. Mas muito bom, cara. Eu acho que o board, pô... Até depois a gente fala em off, hein? Na indicação, hein? Mas, cara, legal demais. Eu posso fazer, então, os merchan do canal? Então, aí depois a gente vai para as perguntas finais. Não sei se você quer falar alguma coisa mais ainda. Não, acho que agora chegamos no dia de hoje. Chegamos no dia de hoje? Muito bom. Legal. Então, para quem está aqui, né? Está vendo essa conversa com o Bruno Lecurse. Aqui no canal a gente tem algumas maneiras de vocês apoiarem o canal. Na verdade, tem duas só, por enquanto. E é comprando o meu livro, o Quatro Tons, que está aqui atrás. E o Quatro Tons, ele é... Eu já tenho outra que eu separei para mostrar. E agora tem a possibilidade de eu colocar a tela grande aqui, assim, para mostrar. E aí eu não preciso fazer edição. Vamos ver se fica legal assim. Então, esse é o Quatro Tons. Ele é uma coletânea de pinturas. Aqui, vou mostrar para vocês. E que tem processos, na época que eu dava aula, e esses processos ajudam a pessoa a treinar a pintura e ter um passo a passo ali, né? Então, está somente em reais. Se você ir comprando um livro, você leva um desenho e você pode falar comigo e pedir um desenho que eu faço. Normalmente, de esferográfica, vai junto no pacote. Ou prints também. Eu estou sem as prints aqui, eu acho. Mas vão prints que eu costumo normalmente anunciar, né? Aqui tem até um desenho de esferográfica, mas não é nessa qualidade que vai, tá? Esse seria para as encomendas, tá? Mas é um desenho mais ou menos desse tamanho, tá? Agora, vou tentar fazer uma coisa aqui. Espero que dê certo. O que a gente está testando esse novo formato. Depois me digam, né? Até é legal falar para a galera. Me digam se curtiram esse novo formato aqui de design aqui do nosso canal. Das nossas conversas. Bom, vou mostrar aqui um pouco o desenho do Pondel Rei. E vou explicar aqui um pouco do nosso conteúdo, tá? Se você está chegando agora aqui e não conhece o desenho do Pondel Rei. A gente tem as conversas que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Então tem conversas com vários artistas. A gente já está na conversa número 33. Essa conversa com o Breno é 34, tá? Então tem uma galera aqui, né? Sempre muito bacana. Que eu tenho. É isso. Fazendo storyboard. Porém, logo cedo ela ia para a igreja, né? Ilustrando aqui do começo ao fim alguma coisa. Sempre uns papos muito legais que eu vou fazer a água, né? Com informação sobre o mercado. Coisas que as pessoas fazem, os convidados podem trazer, tá? Então essa é uma das sessões que você pode visitar no canal que é bem legal. Essa playlist de conversas no canal, tá? O que mais a gente tem? A gente tem aqui um... Materializar as coisas, né? Ah, beleza. Tutoriais e aulas, sabe? Uma playlist que tem algumas aulas. E o último conteúdo que eu gravei foram esses tutoriais de animação. E eu mostro como fazer pecinhas no Tungum, no primeiro vídeo. E no segundo... Para animar, né? E... No segundo eu mostro como fazer um pequeno rig. E aí a pessoa pode... É... Animar, né? Com esse rigzinho. Sabe? Para quem não sabe o que é rigzinho, é basicamente um bonequinho que a gente monta. E... E com isso você consegue... Fazer animação no Tungum, que é um programa que é super requisitado aí no mercado. Se você não tá... É... Para além disso, a gente tem os tutoriais... Além dos tutoriais e das conversas, a gente tem os reviews. Virei coordenador, né? Art review. Que tem algumas coisas diferentes, tá? Tem um review de arte do Kim Jiu-Jitsu. Tem o Ben Ebley. Eu preciso até fazer outras, até assim. Inclusive até fica já a indicação aqui, tá? Fazer uma espécie de comentário de arte de alguém que vocês curtem. É uma possibilidade bem legal aqui no canal. Se você tiver algum artista que você acha interessante, quer que eu reaja, que eu comente... Coloca no comentário aí para a gente, que a gente curte, tá? Pode ser também inbox lá no Instagram, tá? E aí, para além disso, a gente também tem os reviews de processo. Aí tem os processos que eu trago que são completos, assim, né? De esferográfica, de pintura digital. E aí você pode acompanhar o processo completo comigo comentando o que está acontecendo. Aqui da minha mais nova aquisição, que é o display que eu tive aqui, que é da Ruyon, né? O que eu achei de diferente, né? De ter adquirido a Ruyon. Então, se você está na dúvida, esse é legal de assistir. Eu comento bastante sobre o display, tá? Bom, aí tem processos esterográficos também, ó. Aqui tem as canetinhas que eu estou usando no momento. Se eu voltar aqui, você vai ver que tem sol verde, tá vendo? Bem legal também. Então, fica essa dica, se você quiser. Dá uma olhada no review de processo. E a outra sessão que é legal de falar é que é o vídeo do PSD, que eu normalmente abro aqui o nosso, o que eu estou fazendo. Logo, logo está para sair o vídeo do PSD do retrospectiva 2023 do Castanhari, que é o 2022 que eu fiz. Também fiz os retratos do final, né? E algumas outras artes. E eu vou comentando, vou falando como foi o processo e tal. E a sessão é assim mesmo, né? Então, eu fiz aqui também por dentro do PSD do meu amigo Onzão e tal. Então, vocês podem procurar esse conteúdo aí, que vai ser bem legal. Eu mostrando como é que é o cenário de animação. Então, é isso, tá? Então, só fazendo uma breve explicação de como é que é o nosso canal. E se você quiser me procurar em outro lugar, a gente tem também o Instagram, né? Conteúdo fragmentado de todo tipo que rola aqui no Instagram. E você pode acompanhar tantos processos aqui, ó. Que eu faço esses timelapsezinhos, né? De encomendas e de presentes aí que eu fiz de final de ano. E fica atualizado aqui com outras coisas, né? Aqui eu tô pra lançar o vídeo da retrospectiva, um pouquinho das artes da retrospectiva da gente teve o canal Nostalgia lá do Castanhari. Entre outras coisas, ó. Processos que estão em andamento, que logo, logo eu vou pôr também no vídeo. É a agenda, né? Ó, já compreendo aqui, tá vendo? Então, tem tudo isso lá no Instagram e nos stories e nos destaques também tem mais conteúdo. Super legal de seguir. Logo, logo eu tô pra anunciar o meu curso, tá? E a gente fez uma live aqui no canal, tá disponível. Né? Essa live desse... Desse anúncio aqui do... Da... No Instagram. E aí você pode dar uma olhada no... No módulo de perspectiva, que eu já tirei dúvida e falei e tal pra galera. Então, legal pra vocês conhecerem aí o curso que vai abrir vaga agora dia 15 de janeiro, tá bom? Então, legal aí pra conhecer. Beleza? Tá me ouvindo aí, Breno? Tô te ouvindo. Falei pra caramba, né, mano? Já tô com o link pra sua aula. Já vou fazer meu cadastro. Oh, da hora, cara. Valeu. Valeu pela presa aí. Tá, deixa eu fechar aqui o meu pin. Cara, espero que essa gravação fique legal. Então, vamos para as perguntas finais. Aí, cara, você finalizou um bacana aí. Desenhou. Já detalhou bem esse aí, hein? É. Acho que é mais fácil quando não tô falando, né? Quando não fala, né? Eu tô sempre atrapalhando a galera aí, cara. É o meu papel aqui, atrapalhar todo mundo. Então, tá bom. Vamos fazer as perguntas finais, então. Valeu. Cara, a pergunta final que eu faço é sobre o significado de arte pra você, né? O que que a arte é pra você, né? O que o desenho é pra você. E se houve algum momento que você teve vontade de parar, de fazer isso, alguma coisa assim que te afligiu, que você ficou tenso e tudo mais e falar, não, acho que vou parar com isso ou vou trabalhar com outra coisa e tal. Se houve esse momento, precisa dividir com a galera o que que te resolveu, que fez você retomar, né? Esse vínculo. Então, vou falar um pouco do significado e falar desse vínculo pra você, o quanto é importante e o que que você já pensou em parar. Cara, acho que pra mim é meio que uma busca constante, assim, pelo esse motivo, assim, do porquê fazer arte, acho que teve uma época que era meio que o meu chamado, né? Tipo, ah, é só o que eu penso em fazer, é só o que eu consigo fazer. Eu acho que tem uma coisa que eu vi nos seus canais, assim, que, assim, as coisas, as reflexões que você faz, assim, que eu tenho me espelhado, assim, acho que uma coisa que você falou da de fazer arte, assim, pelo ato de fazer, né? Não pelo, não por ter uma mensagem ou querer mudar o mundo. Eu acho que eu ando meio que nessa fase, assim, de, tipo, eu preciso fazer pra mim, assim, não pelo outro, assim, daí a questão de parar, eu acho que é algo também recente, assim, não sei se por causa da pandemia, por causa do desgaste, assim, por esse meu último ano, assim, 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 eu acho que tem uma parte de desespero também, assim, de pensar, tipo, vou fazer o quê? Tipo, eu me dediquei esse tempo todo a isso, que, tipo, o que que eu vou fazer, assim? Se eu não estiver fazendo isso, o que que vai ser? Isso também gera um desespero, né? Tipo, não tenho saída, é isso. Mas não me vejo fazendo outra coisa, assim, que não envolva arte, assim, que não envolva desenho, assim, acho que é uma busca atual minha, assim, de saber quais outras aplicações da minha habilidade podem me, é, me nutrir, né, me, tanto prazer pessoal como renda, né, de, 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 como me sustentar e como alimentar esse, é, essa, essa, essa vontade de estar fazendo arte, assim, eu acho que, acho que muitas vezes por trabalhar muito, às vezes cria um desgaste de, de, de distanciamento, né? Esfria a relação com o desenho. Esfria a relação, é, eu acho que, acho que o, o, o modelo vivo é algo que me, me puxa de volta, assim, né, que eu, que eu, que eu falei antes, assim, de, de relaxar, de tirar, é, de tirar essas amarras, de, de, de pressão, de qualidade, de entrega, é, então, no último ano, assim, é o que tem me ajudado a me, me reconectar, assim, com a arte, assim, 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 eu tenho vontades mil, assim, de, de, de mexer com tinta, de, de fazer quadrinho, é, mas nunca, nunca acho o tempo, né, de, então. É, e aí, e aí, e aí, e aí, eu, e aí, eu, e aí, aí, eu, e aí, e aí, eu, e aí, eu, e aí, eu, e aí, e aí, eu não sei se, não sei se isso é um problema pra você, mas, às vezes, essas vontades mil acabam trazendo um pouco de ansiedade também. Traz não, cara? Sim. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Às vezes a gente quer fazer muitas coisas, e é legal também, né, cara? Se você querer fazer muitas coisas é muito bom, mas essa vitalidade toda se não encontra vínculo, material físico, de conseguir pôr na rotina, de funcionar, acaba podendo gerar uma ansiedade. Eu mesmo sofro, tá, cara? Estou dividindo até as minhas experiências mesmo no canal. Tipo, fiz o recesso, já estava pensando em outras coisas que eu ia fazer, né? Conversa que tinha que gravar contigo, enfim. Então tem tudo isso que, se a gente tomar cuidado, acaba invadindo aí e atrapalhando, né, cara? Um dos meus planos para esse ano é meio que tentar fazer alguma coisa meio que como um ócio criativo, assim, meio que criar um espaço na minha agenda, assim, para eu experimentar, assim, para eu tirar um momento do meu dia para sujar a mão com material, com tinta, criar alguns gifes, coisas que, às vezes, eu nem... Sem ter essa pressão de que eu vou botar, de que é para o meu portfólio, eu acho que antes... Acho que a gente põe uma pressão na gente, assim, de, tipo, eu preciso colocar meu material no mundo, só que essa pressão meio que faz, assim, tipo, isso que eu estou desenhando agora, eu preciso postar. E você não precisa postar tudo. Isso, isso. Acaba virando já... Você se autopauta, né? É. E aí você não se dá a chance de errar, né? Porque a exploração na arte é isso, é você ir etlando e... Isso, isso. A importância do erro é fundamental, né? Na aprendizagem da arte, né, cara? O erro é muito importante. É isso aí, cara. Então, acho que a última pergunta que eu tenho para a gente fazer aí é sobre uma mensagem, na verdade, né? A gente já meio que já rascunhou um pouco, né? Mas é uma mensagem para quem está começando, se vale a pena, é o que você diria, assim, como se fosse para você começando, né? E o que você acha que é importante, pertinente, né? E acho que você já rascunhou, mas se você quiser complementar ou até dar uma outra dimensão disso tudo aí, fica à vontade, mano. Acho que é importante explorar, né? Explorar estilos, materiais, Eu passei um pouco pela fase da faculdade, assim, meio que rápido, mas eu acho que foi uma experiência muito positiva que eu tive, assim, que na faculdade eu tive contato com serigrafia, com gravura, coisas que, assim, não trabalharia com isso, assim, mas só por ter passado por essa experiência, assim, é muito válido, assim, de experimentar outras coisas, assim. Também acho que vivências pessoais é importante, assim, tipo, para quem está começando, não seja o cara bitolado do desenho que só quer ficar desenhando. O pianista corpundo, assim, né? É. Acho que é bom desenvolver essas habilidades sociais, assim, que eu acho que que no fim você está colocando no papel alguma coisa da sua vida, né? E para você se comunicar com outra pessoa tem que ser algo que tenha vida, né? É, boa, boa. Verdade. E eu acho que... Eu sei se tem tudo, né? Toda essa relação, o significado e tudo mais. Muito bom, cara. Acho que é importante também... Acho que o exercício da criatividade, ele não é... Ele não se limita ao desenho, né? Eu vi uma entrevista de um cara que trabalha com animação e ele fala que a criatividade é meio que tudo que envolve esse... Você faz algo, observa, você vê o que está certo, o que está errado e faz novamente, né? Então, ele cita coisas que têm criatividade, tipo culinária, você está cozinhando, você experimenta, você sente o cheiro, e você muda o... Tipo, não tem uma... Um jeito certo de fazer. Tipo, toda vez que você for fazer, você vai fazer de uma forma diferente. Porque, sei lá, a panela é diferente ou você está com menos água. Então, você precisa ser flexível e mudar a rota com várias coisas. Então, tocar violão, música, você aprende a fazer um acorde, mas você só vai saber se está certo na hora que você ouvir ele, né? você precisa... Tem a parte mecânica, tem a parte que você precisa ouvir, e o desenho também é a mesma coisa. Você está vendo algo e você quer traduzir isso no papel, né? Então, às vezes você enxerga, a mente entende, você tem que gerar um comando mecânico para o seu braço e você já entendeu tudo aqui, você está vendo aqui, só que a mão ainda não consegue fazer o desenho dessa forma. Então, você vê o que você fez errado, muda o plano, faz outro risco em cima. Então, é sempre recalculando a rota. recalculando a rota, muito bom, cara. É legal, essa última descrição aí, é bem o que a gente passa mesmo, né, cara? Essa falta de sincronia imediata, né, que a gente tem, acho, quando a gente está começando, ou até quando a gente está estudando e sente que as coisas não se colocam, como é que fala, no seu devido à sincronia, né, olhar, sentir, recalcular a rota e o que a gente falou antes, né, que também é muito importante, é estar bem em errar, né, cara, e recalcular a rota a partir desse erro, né, então, isso é muito legal. E é muito importante para quem está começando, né, cara, porque às vezes a galera é impaciente ou poucos, a gente sabe, a gente também já foi impaciente, e é muito importante que a gente tenha a capacidade de errar muitas vezes, sabe, e ficar, na verdade, amigo desses erros, desse momento de errar, cara, que acho que é salutar, assim, né. Muito bom, Brenão, conversa sempre muito da hora, velho. Tem alguma coisa que você quer acrescentar aí, cara? Não, cara, acho que foi um prazer aí estar conversando com você, sempre muito produtivo, né, quando a gente trabalhava presencial, era sempre dos dois lados, né, do filosófico, do mercado, e também de falar... Falar de tudo, né, cara? Falar de tudo, falar umas besteiras, dar risada com a sua ideia maluca, do seu... Como é que é o seu outro Instagram, lá, o Moreno... O Moreno Beige Bailarino. É muito bom. É até bom você falar, cara, porque eu nunca falo do Moreno Beige Bailarino, então, pra quem, aí, quem tá assistindo até agora, aí, depois vai procurar lá, o Moreno Beige Bailarino, que é o meu Instagram, que tá lá parado, outra vez, né, cara? Sempre tem uns hiatos, assim, de dois anos que separa, não faz nada. Quem sabe esse ano, cara, eu me motivo, quem sabe, até faço um vídeo produzindo uma tirinha, vai, com o Moreno, vamos que vamos. Vou tentar... Eu falo pra galera, né, é um esforço, cara, o desenho do Condelheim é um esforço pra eu produzir. Então, quem sabe, eu consigo fazer alguma coisa no Moreno, e aí, a gente sempre une o útil ao desagradável, aí, e o que eu ia falar, que eu não falei, é que a gente falou que, duas maneiras de contribuir com o canal, você ficou até aqui, até agora, tá? Não esquece de curtir, compartilhar, né, vai conhecer lá as redes do Breno, e aqui em cima também tem outra maneira, que é o seu depósito livre, vai lá e dá mais de 50 reais, você já leva o meu livro, o livro 4 tons, tá? Eu faço o desenho pra você, só que não precisa calcular frete nem nada, a gente já envia. Então, é isso, tá? Que eu esqueci de falar, você pode ser, pode comprar por 20, ou por 50, e, a diferença é que você vai calcular frete, outro não, tá bom? É isso, obrigado aí pela, por assistir até aqui, valeu Breno mais uma vez, e até o próximo desenho, quando...